Comentários sobre a atual conjuntura, né, sobre os últimos dias, né, sobre os pontos que mais nos chamaram atenção. Eu gostaria de começar, né, pela questão da América Latina, uma questão mais ampla, né, para chegar ao Brasil. Tentaria ser breve, porque já são 14h15. O que nos move no momento, né, e traz bastante apreensão é a eleição presidencial que houve no Peru, né, recentemente, e até o momento o Pedro Castilho, né, que foi o vencedor das eleições contra Keiko Fujimori, ele ainda não foi, né, empossado, ou o seu resultado, o resultado eleitoral não foi tido ainda como oficial, né. É claro que Pedro Castilho, ele é uma figura extremamente contraditória em si, né, porque ele se apresenta como candidato de direita, mas tem pautas conservadoras a nível social extremamente, né, contra o casamento LGBT, né, o papel da mulher na sociedade, enfim, né, tem alguns problemas seríssimos, ou seja, não seria uma esquerda progressista no sentido do, em que o Nildori, que chama aqui no Brasil de esquerda, é, esquerda liberal, né, então essa é uma preocupação, porque esse Keiko Fujimori volta ao poder, né, o problema é na América Latina se acirra ainda com o governo Bolsonaro, né, que tem buscado apoio junto aos conservadores aqui na América Latina para executar suas políticas neofascistas. Então, esse é um problema sério, né. No Brasil, vou tentar também me cortar o máximo possível, a gente tem, né, um presidente eleito por uma minoria conservadora, né, e grande parte do eleitorado também religiosos, né, além dos políticos e classe média, média alta, né, também extremamente conservadora, e ele se elegeu, né, em torno de um discurso sobre os valores morais da sociedade, né, e particularmente sobre a corrupção, né, e o antipetismo. A corrupção, né, ele não conseguiu vencê-la, até porque ela é sistêmica, ela faz parte do sistema, né, e ele mesmo, né, como nós já sabíamos, conhecíamos um pouco da sua trajetória, ele mesmo é um corrupto, né, sua família, seus filhos, sua ex-mulher, sua ex-esposa, enfim. E no final de semana passada, entre quinta e sexta-feira, já não me lembro bem, né, na CPI foram depor dois irmãos, né, em que apontam, né, com documentos, né, a corrupção no governo Bolsonaro, né, e a teia, né, que está feita em torno do processo de compra da vacinação, junto à política anti-vacinação que o próprio governo vem tocando. Nesse sentido, nós da esquerda, né, brasileira, também num movimento muito parecido com o do Peru, né, vamos tentando aqui unir forças contra esse antifascismo, e o ato, né, a manifestação que estava programada a princípio para dia 29 de julho, foi antecipada agora para o dia 3 de julho, né, e vamos todos à rua, né, para pedir não apenas vacinação, não, né, pão na mesa, residência e, né, um Bolsa Família em torno de 600 reais, que é um absurdo, mas também o impeachment de Bolsonaro, tá, eu não, eu não concentraria, né, o impeachment na figura do Bolsonaro, na figura do presidente, eu, se tivesse mais à frente, né, dos fóruns de discussão, eu pediria impeachment do governo, do bloco no poder, mas isso aí depende de muita discussão, né, de muita discussão. Se ele sai, quem fica? Mourão, outro ditador, né, extremamente conservador, só que tem um discurso mais paliatável, né, mas ou se não o presidente, o atual presidente da Câmara, da Câmara, então a gente não sabe, né, aonde vai dar, né, o impeachment caso ele de fato se concretize, e ao que tudo indica, né, será concretizado, espero, até o final do ano. Outro problema que me chama muito a atenção, né, junto a mais de meio milhão de mortes pela Covid e outras tantas mortes, né, pela violência estatal, é a morte do Lázaro, que eu vinha dizendo aqui em casa, brincando com meu filho, que era o Rambo brasileiro, né, ah, nem tudo está ruim, porque agora nós temos um Rambo brasileiro, né, o Rambo, para quem não conhece, era um personagem do Silvestre Stallone, né, que luta na guerra do Vietnã sozinho, sozinho, né, nas grandes florestas, nas grandes matas ali do Vietnã e sai vencendo, né, os Estados Unidos, assim, com um super-herói que sempre vence, que sempre resolve as questões sociais, né, e da democracia de diferentes países, ou seja, era ali a representação, né, da guerra entre capitalismo e o socialismo proposto no Vietnã, então. Então, Rambo é aquele cara forte, musculoso, né, e que mata, e que faz, e acontece, e trazia também, incorporava um tipo MacGyver, que era um outro personagem, um seriado muito interessante que tinha na TV. Não sei se Gleice Mar lembra do MacGyver, chegou a pegar MacGyver, não? MacGyver conseguia fazer... Peguei sim, professora, peguei sim. Então, o MacGyver é muito interessante porque ele conseguia fazer tudo e se sair muito bem da situação, né, e às vezes meus alunos, na época lá do Cefete, né, eles duvidavam dos resultados, né, eu falei, olha, não duvidem não, porque é tudo possível, né, fisicamente, quimicamente, né, é tudo possível, o problema é ter todos os aparatos necessários naquele momento, né, necessário de angústia para sair, né, daquela situação, né, então, mas ele sempre encontrava tudo necessário, né, para fazer, criar uma, um curto, né, por exemplo, um curto, né, precisaria de uma bateria elétrica, um gerador elétrico para juntar dois fios e promover um curto e pegar fogo em tudo, enfim. Então, nem sempre a gente está numa situação em que, né, concentra, né, os instrumentos necessários para produzir essas questões. Então, o Rambo reunia também um pouquinho, incorporava um pouquinho também do MacGyver. Mas, na realidade, a gente sabe, né, sabendo que o rapaz que foi assassinado, né, ele não era nenhum Rambo, né, na realidade. Então, aí, o que me chama atenção é, de novo, né, essa repressão estatal, essa violência, no Brasil foi instalada pela pena de morte, né, sem que ela esteja na Constituição, sem que ela seja aceita, de fato, né, a partir de uma discussão mais ampliada, né, dentro da sociedade. Sinto muito pelo que foi feito, eu também comentava, né, se temos um Rambo, mas também quando ele for pego, ele não vai ter, né, como sobreviver, porque ele será executado sumariamente. E foi o que aconteceu, né, a gente não tem nenhuma possibilidade de chegar, né, aí a cena, né, do momento em que se defrontam, né, policiais e o Lázaro, né, um absurdo juntar aquela tropa, né, de choque de 270 homens com um aparato tecnológico, né, que procurou um homem durante 18, 20 dias na mata, né, e aí mostra, né, que um governo anti-ciência, que não é uma novidade também desse governo, quanto ele vem investindo numa ciência que não é favorável, numa indústria que não é favorável à democracia, ainda que burguesa, né, que é a indústria das armas, né, a indústria do automóvel, ela vem sendo muito beneficiada pelas diferentes polícias, porque a todo ano você vê carros novos e cada vez mais novos sendo usado, né, câmeras, rádios, aparelhos de rádios, aparelhos de celular, então isso tudo é um incentivo, né, à indústria, determinados ramos da indústria, né, então, portanto, o crime, né, e a violência, né, que vai se dando também na estrutura da sociedade, né, ela não há nenhum interesse por parte do Estado em extinguir, né, com esses problemas que são sociais e não são problemas de saúde, de, não são problemas de polícia, são problemas sociais. Então, é, por quê? Porque esses problemas sociais engendrados pelo próprio capital, eles geram riqueza, né, claro, está muito claro isso hoje em dia, e aí a polícia vem sumariamente executando os filhos da classe trabalhadora, crianças, né, quatro, três, cinco, seis anos, sete, jovens, né, de uma determinada, de determinadas localidades do Brasil, né, então a gente sabe que o Lázaro, na realidade, né, ele era contratado, né, dos fazendeiros da localidade para executar quem era de interesse desses fazendeiros, né, e na medida em que ele podia ser preso, né, e fazer uma delação, então vamos queimar o arquivo, o arquivo vivo não pode continuar. Então, isso é muito, muito triste, eu lamento muito junto às outras tantas mortes que vêm acontecendo no país pela desplicência governamental. Assim, outro fato que me chocou muito foi a retirada da máscara de uma criança que estava no colo do presidente, né, essa máscara foi registrada pelo próprio presidente, ele deveria ser preso, e os pais e mães deveriam ser chamados também a responder, né, e também pediu uma menina de dez anos também para tirar a máscara. Em primeiro lugar, eu jamais levaria meu filho para qualquer movimento desse, nunca levei, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, né, no colo e para cumprimentar a A ou B, particularmente o Bolsonaro, né, embora os pais, obviamente, são bolsonaristas, mas deveriam ser chamados, né, a depor, porque é um crime contra um menor que não tem a menor possibilidade de decidir o que fazer naquele momento. Enfim, é isso, são esses pontos, né, que eu gostaria de chamar a atenção. E aí fica aberto. Boa tarde, Heber. E aí fica aberto aí. Boa tarde a todas aí. A quem quiser fazer algum comentário desses últimos dias, hein, Heber, a gente está fazendo aqueles comentários iniciais sobre os acontecimentos dos últimos dias aqui na sociedade latino-americana ou, e particularmente no Brasil, tá bom? É, não, é, pois é, o que me assustou essa semana, e eu acho que assustou a todos, é essa, para surpresa de absolutamente ninguém, envolvimento do governo, né, com esses escândalos de vacina, né, deveria desancar o mais enviscerado bolsominio, mas o Bolsonaro continua com aquela fatia de 20% de fanáticos ali, que parece que eles estão dispostos a caminhar com ele até a cova, né, porque tem um ditado na política que o seu aliado caminha com você até a beira do precipício, né, depois você vai sozinho, o precipício abaixo. Mas essa fatia de fanáticos aí que apoiam o Bolsonaro é um negócio que vem me assustando já desde quando eles surgiram, aliás, surgiram não porque sempre estão aí, né, desde quando eles se aglomeraram no mesmo lugar, que deu para a gente perceber essa fatia da sociedade, e isso é uma coisa, não pode chamar isso de novo, porque sempre existiu, mas eu acho que para nós aqui no Brasil é um caso que já é até estudado mundialmente, eu acredito que é um caso único, né, de fanatismo político, assim, com essas características, né, que merece todo o estudo acadêmico, inclusive tem uma professora, agora eu esqueci o nome dela, ela é uruguaia ou argentina, pelo sotaque dela, agora eu me esqueci, estuda só bolsominio, então ela se dedica a isso, extremamente interessante, até surgido para vocês, se que eu descobrir o nome eu passo a dica aí. Certo, obrigada. Aqui a gente tem o Luiz Antônio Cunha, que já está há algum tempo se debruçando, né, sobre o Estado laico, o suposto Estado laico, né, então, portanto, vem analisando, né, a interpenetração entre política e religião, particularmente na Arena do Estado, e seus desdobramentos nas escolas de três países aqui da América Latina, um deles é Brasil, Argentina, e se não me engano, o terceiro é México. Na Faculdade de Educação, nós temos, que faz parte do nosso grupo, embora não presente, porque ele também tem outros grupos, né, que são importantes, né, para a pesquisa dele, mas ele faz, ele está lá no nosso grupo do... Sim, ele está lá no nosso grupo do Zap, e também na lista de discussão, que é o José Antônio Sepúlveda, ele faz a discussão sobre o conservadorismo no Brasil, utilizando aí a categoria de um autor nosso, né, que nós incorporamos, né, ao nosso estudo aqui do GPTED, que é o Cueva, né, Cueva, sobre o conservadorismo, a guinada, né, o Cueva escreve sobre a guinada direita que os intelectuais fazem, lá na década de 60, né, e vem analisando como isso se deslobra, então, aqui na América Latina. Então, temos, quer dizer, e aí, à medida que você vai fazendo a leitura, né, desses autores, né, porque quando a gente indica, às vezes, um autor, né, só, não é porque aquele autor seja a única referência, né, é porque ele vai abrir as pistas, né, um ou dois, então, estou falando do Luiz Antônio Cunha e do professor José Antônio Sepúlveda, né, porque, né, abre pistas no sentido de abrir, né, a caminhos através das referências bibliográficas que ele usa. Boa tarde, Lúcio. E aí, então, né, mas eu vou pedir aí, numa desses dias até, vamos ver como é que a gente pode organizar aqui o nosso cronograma, até para o Sepúlveda vir conversar um pouquinho com a gente sobre o conservadorismo, né, e o que ele tem aprendido nesse movimento, sobretudo, no Escola Sem Partido, as questões LGBTs, porque ele, com a Denise Sepúlveda, que é a esposa dele, também tem um outro grupo, né, para além do conservadorismo, tem um outro grupo sobre as questões de gênero, então, eu acho que ele pode trazer contribuições. Aliás, ele teve, né, gente, ano passado, numa das mesas, né, de conferências, que foi exatamente uma mesa sobre conservadorismo, que ele falou com o Péricas, né, com a Tatiana Pogge, também, Tatiana Pogge, professora da história, que também, né, investiga conservadorismo. Mais alguém? E, professora, eu acho, assim, que eu não li nenhum desses autores que a senhora está indicando, né, sobre a questão do conservadorismo, mas pelo que a gente entende, assim, pelo que a gente estuda e participa das discussões, né, da construção do nosso país, né, e como que as épocas de ditadura, né, escravidão, ditadura, no tempo da república, né, quantos golpes, quantos autoritarismos, então, eu acho interessante que, nessa época, vem esses grupos, se organizam, não que não tivessem se organizado antes, só que antes, eles não eram tão, assim, como é que eu vou falar, eles praticaram a violência de Estado através do golpe, né, de 64, né, e outras, outros também, outros momentos, né, ditadura Vargas, né, várias outras ditaduras também, eles fizeram isso, só que agora, eles buscam uma legitimidade social, assim, eles querem ser também, né, parte da luta política por poder, né, esse grupo do Bolsonaro está aí no poder, né, eles querem continuar, mas isso dentro da, da, do espectro, né, que eles chamam de democrático, né, não sei se eu estou me alongando e viajando, mas eu acho, assim, muito importante para as forças, né, que são, que eu acho que o que está dando, está fazendo frente, né, a esse, a essa, explicitando, né, essas, essa violência toda desses grupos é justamente a sociedade civil organizada, né, que eu acho que a gente está conseguindo fazer frente, né, para não deixar com que eles, inclusive, né, efetivem o golpe, que é o que eles gostariam de fazer, mas, então, eu acho que que a gente tem muito que fortalecer, que nos fortalecer, né, politicamente, assim, e isso eu acho que é uma lição para a gente, que é professor, que é de, que acredita numa sociedade diferente, né, numa democracia efetiva e não burguesa, né, acho que a gente tem muito trabalho pela frente, né, não sei, eu estou viajando. Não, claro, claro, foi bem, bem claro, é isso mesmo, né, os diferentes grupos, né, forças políticas, eles existem desde sempre na sociedade, forças nazistas, político-nazistas, fascistas, trotiquistas, marxistas, em geral, né, gramscianos, helenistas, né, todas as forças políticas, liberais, liberais mais conservadores, liberais mais progressistas, enfim, tudo isso, né, vai disputando aí, né, os rumos da sociedade, entretanto, há momentos mais propícios para os progressistas, né, se tornarem, vamos dizer, hegemônicos, naquele momento histórico, né, eu agora estou até pensando, me cuidando um pouco de usar a categoria hegemonia, né, porque o Nildorico estava falando que hegemonia é usado para tudo aqui na América Latina, né, então tem que repensar como é que é, que a gente vai pensar, até porque hegemonia tem diferentes, né, conotações, né, e denotações em Gramsci na obra do Gramsci, né, dependendo do momento histórico que ele está tratando. Bom, mas aí, dependendo, né, do momento histórico, possibilita a hegemonia de um ou de outro grupo, ou de uma fração, de classe, ou de outra, né, então, é bem pertinente, sim, a sua colocação, né, bem pertinente. Bom, para quem chegou, a gente estava fazendo aquela rodada, né, de trazer alguns elementos, né, que mais nos chamaram atenção nos últimos dias, e, é, gostaria de saber se os dois últimos pretendem fazer algum comentário, ou se não, a gente adentra na discussão. Porque ninguém justificou, ninguém justificou a ausência, né, mas está me parecendo que o grupo vai ficar esvaziado hoje. O Luiz está bem afastado, já faz algum tempo, já uns dois ou três meses, ele fez uma cirurgia bariátrica, já faz algum tempo, e está em recuperação, enfim, mas a gente vai trabalhando juntos aí, tocando o livro, né, que a gente vai publicar a partir das conferências do, realizadas no terceiro seminário, que foi o do ano passado. Vamos lá, Lúcio, pode falar, eu já vi que você ia falar, que aí eu dei uma entradinha, tá? Então, vamos lá, Lúcio, pode falar sim. Imagina, Zuleide, você entra quando quiser. É, eu, gente, só para fazer um destaque aqui, né, já que a professora já colocou essa questão, é, um apontamento que eu estou numa outra instituição, né, promovendo um debate sobre essa questão, isso trouxe essa, isso para mim. Bom, primeiro, só me justificar, tá, eu estou com um computador que está no conserto, que eu estou usando, está sem câmera, desde a última aula de SPPC, lá passado, eu tive um probleminha no computador, mas em breve, eu vou resolver isso. Por isso que eu estou aqui falando com vocês, sem a imagem. Mas, Lúcio, pensando a situação, da América Latina, né, eu não sei se isso já foi colocado, porque eu entrei um pouco depois, é, para a gente pensar um pouco a questão dos movimentos indígenas, né, e dessa questão indígena na América Latina hoje, sobretudo, se a gente for pensar o Peru, a própria Bolívia, né, se a gente pensar hoje a questão, é, dos movimentos indígenas e da questão do que ele tem levantado, né, e assim, você falou em apontamento da semana, há dois dias atrás, eu moro aqui próximo ao Maracanã, e o movimento que fica aqui na aldeia Maracanã realizou uma ação na segunda-feira que parou a avenida aqui, a Radial Oeste, né, e eu estava fora de casa, eu fiquei, né, já lá junto, assistindo, acompanhando, até para a gente ver se não ia acontecer nenhuma violência, nem nada disso, junto com alguns colegas e tal, e, bom, primeiro que a gente vê, né, a polícia, enfim, começou a dar voltas ao entorno, né, muito rápido da aldeia, assim, intimidação muito grande, então, assim, eu acho que é uma questão interessante, não agora, né, que a gente já tem uma definição de temas do GPTED, e eu sei que o GPTED já se debruçou sobre isso, na época eu ainda não era um membro, né, do grupo, eu acho que foi no seminário anterior, né, houve inclusive uma mesa que discutiu a questão indígena, no caso da educação indígena, se não me engano, o professor Domingos Nobre, né, que é do campus avançado da UF, lá em Angra, mas o que eu gostaria de pensar, Azulejo, para a gente ir mais à frente, né, você com os professores que organizam a questão do nosso, das nossas leituras, pensar dessa questão dos movimentos indígenas, mas numa perspectiva da América Latina, né, para a gente entender a partir, e à luz do materialismo histórico dialético, até porque a relação com o marxismo desses grupos, né, é hora de aproximação, hora de algum afastamento, né, há uma questão da pós-mogonia indígena, e portanto, de uma visão de mundo, né, a ideia de pátia mama, a vifala, né, os significados, os simbolismos que estão, que são importantes para essa, para esse movimento, não sei, é só um apontamento da realidade, da contemporaneidade, do que eu estava observando, e uma sugestão para um outro momento, quem sabe, a gente não pensar também essa questão, não, obrigado, gente, era isso. Obrigada, Lúcio, de fato, eu vi uma notícia muito rápida, não li a notícia, num dos grupos de zap que eu participo, acho que foi na segunda-feira, Rádio Oeste, fechada, não sei o que, mas sem tempo algum, porque segunda-feira, não sei se vocês sabem, né, mas é um dia de aula que vai das 14 às 22, né, então, acho que eu vou ficar com a garganta até meio prejudicada, prejudicada mesmo no sentido de estar prejudicada, não no sentido da, né, de uma gíria, né, mas eu não sabia do que se tratava, e não sei até agora, né, você que está me trazendo aí, que houve policiais cercando a aldeia, né, a questão indígena não é uma novidade, né, ela vem desde das invasões coloniais, né, e os nossos índios, os ameríndios, né, eles vêm tentando sobreviver, né, no Peru, quando eu estive no Peru, eu percebi que há um movimento muito interessante, indígena, no centro urbano das grandes cidades, né, então, gritando pela Amazônia, olha, isso foi lá para 2008, 2009, já gritando, né, então, eu tenho fotos, assim, maravilhosas, né, sobre como eles retratam e pintam, né, o imperialismo estadunidense, muito interessante, né, e aí, ali, a gente aprendeu, né, com eles, algumas palavras que são muito importantes e que os nossos indígenas usam, mas só que usam em língua portuguesa como a nossa terra-mãe, Pachamama, né, traduzindo terra-mãe, a mãe é a terra de todos nós, é dela, né, que tiramos toda a nossa sobrevivência, só sobrevivemos enquanto seres racionais e irracionais, indo à natureza, fazendo parte dela e na relação com a terra, e racionais, né, é na relação, a intervenção com a natureza, com a terra, né, e a relação que a gente estabelece com a terra é que vai nos tornando mais humanizados, né, vamos nos humanizando no sentido aí ontológico, do trabalho, né, porque aí alguém pode dizer, não, mas a intervenção que destrói a natureza, sim, mas é a intervenção humana no seu processo de desenvolvimento, né, histórico. Com relação à questão indígena, para a gente fazer uma abordagem, a gente teria realmente que abrir mais uma mesa, né, no seminário, porque a gente não faz, eu acho que, não faz muito sentido aqui no grupo a gente trazer um estudo sobre a questão indígena, até porque nenhum de nós especificamente tem algum projeto de pesquisa sobre a questão indígena, né, e o nosso grupo de pesquisa vai se organizando em torno das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas até para dialogar, né, com os projetos de pesquisas dos nossos diferentes orientandos, né. a gente pode pensar mais para frente em trazer, né, vai depender aí de como a gente vai se organizar, né, para futuro, né, o GPTED vai fazer mais um seminário em 2022, já está chegando, já está quase começando a hora da gente se organizar, vamos ver como é que a gente pode pensar essa questão, né, porque as temáticas são muitas e como a gente trabalha com materialismo histórico-dialético, todas as questões sociais, políticas e econômicas que atravessam, né, a sociedade, elas, né, são abordadas de certo modo ou devem ser incorporadas à análise macro, né, dos nossos objetos, né, empíricos, que é o caso da América Latina. Mas, de qualquer forma, vamos ir repensando, né, por exemplo, para a questão indígena hoje, Lúcio, o que traria de contribuição imediatamente para o seu projeto de pesquisa? É sobre isso que eu estou falando. Muita contribuição, Zuleide. Por exemplo, os Guarani lá de Angra, né, você sabe que o povo Guarani é um povo que viaja muito, né, e que se comunica com os Guarani do Paraguai, com os Guarani do Sul da Argentina, e isso aí eu peguei, assim, algumas coisas que o professor Nobre tem até produzido. Então, eles se comunicam muito pela internet, né, além disso, existem as escolas indígenas, que são escolas estaduais, né, então, como está, por exemplo, a situação do ensino à distância nas escolas indígenas, né, ou ensino à distância, ou ensino remoto, ou isso que está acontecendo aí, né, então, talvez seja uma questão, e aí no Brasil, né, e a gente pensar as redes também, né, de relação entre esses povos, né, como que anda essas redes de relação entre os povos indígenas, né, como que os nossos, como que o movimento indígena brasileiro, e se ele se comunica, né, e quais são as relações que estabelece com os movimentos indígenas peruanos ou bolivianos, né, que tem lá, que a gente reconhece pela bandeira, né, aquela bandeira multicolorida, né, do movimento indígena, que cá entre nós, aqui entre nós, não é muito, né, quer dizer, os nossos movimentos indígenas não lançam-ão, pelos motivos, por razões históricas, dessa mesma questão, mas assim, para o meu, para o meu, para o meu objeto, tem, eu acho que a gente encontra, é claro que não é direto, né, não é uma coisa assim, imediata, Zuleide, eu nem falei assim, da gente fazer isso agora e tal, mas eu pensei de um apontamento mesmo da realidade, pensando na questão da América Latina e da importância, né, desses movimentos, na medida em que começam, por exemplo, a eleger presidentes, né, o Castillo, por exemplo, ele tem uma representação também entre os indígenas, né, ele foi apoiado por grupos indígenas no Peru, então pensar essa, apesar de ser um professor, né, de ter uma questão sindical, né, de sindicato de pessoas, ele tem, e aí aquela questão que uma vez até você comentou, Zuleide, né, grande parte da população peruana, né, indígena, né, se a gente for pensar, Bolívia, Bolívia também, então assim, é uma questão para nós pensar a América Latina, e assim, de fato, eu quando coloquei, eu não pensei assim diretamente no meu objeto, tem, né, assim, a gente pode estabelecer sim, encontrar uma relação, mas nem é isso, eu pensei no caso do grupo e o interesse do grupo para pensar a América Latina, né, e aí eu pensei na emergência desses movimentos, não sei, não é para agora, nem uma questão assim mais imediata, mas algo que possa ficar assim na nossa cabeça para a gente pensar, para vocês pensarem, de repente, fazer uma proposição mais à frente, como apontamento mesmo da realidade. é, porque caso contrário, você estaria mudando de objeto, né, mas se é para apontar, então, podemos apontar, né, não é abrir uma sessão, né, nós nunca nos despreocupamos, até porque eu sou neta de indígena, né, jamais, desculpe, me afastaria dessa questão, mas, estamos, está anotado, tá, o problema é que em algum momento a gente já trouxe, inclusive, a discussão para dentro, né, do grupo, e acontece isso, a temática, quando a temática me parece que é mais abrangente, atende a todos, aí o grupo até tem um número significativo, né, de presença, hoje, por exemplo, se eu colocar a questão indígena aqui, não vai ter um ou dois, como já aconteceu lá em 2017, 2018, então, é assim também, interessa, de modo geral, né, enquanto movimento de uma classe trabalhadora, né, porque o indígena no Brasil não é visto como classe trabalhadora, mas eu mesma já trouxe e já perguntei, né, dentro do próprio seminário, se a classe trabalhadora, se o movimento indígena, a partir mesmo do próprio Mariátele, né, no Peru, na Bolívia, Equador, etc, etc, pode ser visto como classe trabalhadora, porque é a maioria, né, você só vê branco quando você sobe para, para a serra, né, a região serrana desses países, né, aí você vai vendo, né, a presença da colonização, mas nas regiões mais costeiras, né, mais, mais na superfície, vamos dizer assim, né, mais na, você não vê. Bom, enfim, vamos lá, gente, mais alguém quer trazer alguma contribuição, algum alimento? Nosso tema de hoje são as relações de trabalho na contemporaneidade, né, vamos introduzir o debate, estamos introduzindo o debate, temos dois textos de autores que são muito caros, né, para nós, e ambos, né, eles analisam as relações de trabalho na contemporaneidade, usam caminhos diferentes na sua análise, mas se complementam, né, e são textos, assim, de uma densidade muito interessante. É, o texto de Virginia Fontes resgata o trabalho em sua dupla dimensão, né, a dimensão ontológica e a dimensão histórica, pondo a nu, né, a retirada da centralidade dessas relações de produção, o Estado, né, o papel do Estado, né, que cumpre, o papel que o Estado cumpre na reprodução da força de trabalho, né, como é sabido, o Estado, por meio do fundo público, né, historicamente, contribuía, né, na reprodução da força de trabalho, né, por meio do salário indireto, que vinha complementar, né, o chamado salário indireto. Ora, é, e aí, o argumento da, da direita, né, historicamente, é de que o Estado é um péssimo administrador, um péssimo gestor, e, portanto, precisa, é, da propriedade privada, né, para, é, que as questões sociais, né, sobretudo as questões sociais e as questões, obviamente, né, de produção e de reprodução da vida, se desenvolvam na sociedade. Então, o argumento da direita, né, era de que, né, a estatização, né, particularmente da educação, a educação pública, a saúde pública, né, o complemento de bolsas, né, como bolsas de estudos, ou os bolsas famílias, ou o ticket leite, como já existiu, o ticket gás, etc, etc, poderiam estar organizando, né, uma estatização burocrática de cunho socialista, né, o que traria implicações sérias na transferência de fundo público para a própria propriedade privada, né, então, a gente vai perceber mais à frente, com o Francisco de Oliveira, da disputa em torno do fundo público, e o que é, de fato, né, esse salário indireto, a reprodução da força de trabalho por meio do Estado. Então, esse movimento, né, de que a esquerda veio pressionando, como todos sabem, abre, né, o movimento, abre o espaço, desculpem, melhor dizendo, para as parcerias público-privada, a ação social dos empresários, né, que aí a gente vai chamar de responsabilidade social, porque eles mesmos, né, já defenderam a questão da responsabilidade social, né, o que é responsabilidade, o que é a ação social do empresariado, em torno daqueles que são os direitos sociais e subjetivos dos trabalhadores, particularmente, educação e saúde, né. Então, através dessas ações empresariais, então, através dessas ações empresariais, né, o próprio empresariado vem se organizando historicamente, né, obviamente, desde a década de 30, final da década de 30 e 40, como mostra o professor José Rodrigues, mas mais organicamente a partir da década de 80, né, Então, abre a possibilidade, então, do empresariado preparar, né, esta força de trabalho para uma nova fase da subsunção real do trabalho ao capital. Então, por isso que às vezes eu fico, gente, será que é sempre formar para o mercado? Acho que a gente tem que pensar outras formas de escrever e analisar a questão com outras categorias, porque senão a gente se torna repetitivo, mas isso aqui é só uma observação e depois a gente pode comentar, né, então, a categoria expropriação tem significado, né, muito importante, tem uma elevada importância na análise da Virginia Fontes, né, porque ela evidencia, né, os casos históricos de expropriações primárias, né, quer dizer, a relação que os sujeitos estabelecem com a terra, então, uma das expropriações é a fundamental, né, a histórica, estrutural, é a expropriação da terra, e vai, se somando a isso, as expropriações secundárias e contemporâneas, que é, né, a expropriação dos direitos sociais e subjetivos dos trabalhadores. O Ricardo Antunes resgata a centralidade do trabalho, que é o que ele já vem fazendo desde a tese dele, né, publicada no livro Os Sentidos do Trabalho, né, então, essa discussão para ele é muito importante, porque ele discute com vários autores pós-modernos, né, e particularmente, né, os pós-modernos que eu digo dos anos 60, 70, e particularmente os contemporâneos que insistem em afirmar que o trabalho já não existe na medida em que ele não é concreto, não é material, ou seja, ele não se faz mais no chão de uma fábrica, né, então, o Ricardo Antunes faz um trabalho tentando evidenciar, porque é um texto curto, né, ele tenta evidenciar que a materialidade no trabalho intelectual digital, né, e como, né, esse trabalho, né, ele vai trazer aquilo que a Virginia, a Virginia Fonte chama, né, de expropriação, né, dos direitos da classe trabalhadora como direito, né, por exemplo, ao emprego formal. Ele recupera, de certo modo, aponta para a inapropriação da categoria precariado, né, e também da indústria ponto quatro zero, não é porque a gente viu no título de um livro indústria ponto quatro zero, é porque vivemos a indústria ponto quatro zero, né, é importante chamar atenção, desde já, e para o materialismo histórico dialético, não existe revolução industrial dois, três, quatro, cinco, indústria um ponto zero, dois ponto zero, três ponto zero, quatro ponto zero. O que há é todo o movimento de subsunção do trabalho ao capital que se torna real com a grande indústria, né, e depois, então, o que vai acontecer são novas fases de subsunção real do trabalho ao capital. O modelo terrorista furdista, na acumulação flexível, né, e agora naquilo que os burgueses vêm chamando de indústria ponto quatro zero. Ambos os autores remetem para o trabalho atravessado pelas plataformas digitais e suas implantações nos processos de flexibilização das leis trabalhistas, isso aparece nos dois, portanto, os dois textos dialogam, né, nesse sentido, não só, né, nos processos de flexibilização das leis trabalhistas, mas no próprio processo de acumulação flexível. Lembrando que a acumulação flexível é o que nós vemos experimentando, experienciando, melhor dizendo, nessa temporalidade neoliberal, ou nesse bloco histórico neoliberal, onde o capital apresenta um novo, como se fosse um novo modelo de produção, que é o toyotismo, ou seja, como Toyota organizou a indústria automotiva no Japão extremamente destruído pela guerra, né, mas que não abre mão dos outros modelos de produção, que é o modelo taylorista-fordista, né, que é o artesanal, né, que é o trabalho escravo, né, então, a acumulação flexível é uma forma em que se articulam diferentes modelos de produção para que o capital acumule mais do que anteriormente, então, essa é a acumulação flexível em termos, assim, bem fáceis, né. Ambos os autores remetem para a nova vulgata, que está presente aí, né, antes, propalada em torno do termo globalização, né, e aí a gente via isso muito nos documentos oficiais, nas diretrizes curriculares, nos pareceres, né, nos diferentes pareceres emitidos pelo CNE, na própria, né, de certo modo, nas fundamentações, discussões em torno da LDB, então, era globalização, reengenharia, reestruturação, competência, habilidade, né, e globalização surgia sempre como algo novo, né, como algo dessa temporalidade, né, que vinha conectar os sujeitos por meio de aparelhos digitais, aparelhos que poderiam conectar as pessoas entre países, entre bairros, entre, né, de uma forma muito mais rápida, promovendo, assim, a compressão do tempo-espaço, que a Harvey chama atenção, né, então, o tempo diminui na aproximação, no diálogo entre os diferentes sujeitos, né, e o espaço também, porque, por exemplo, aqui é como se a gente estivesse no mesmo espaço, embora em diferentes lugares, né, estamos no espaço da plataforma, então, o espaço nosso foi comprimido por meio desse elemento, dessa mediação fundamental, que é a plataforma. Obviamente que, né, não é só isso, né, porque o capital financeiro veio se apropriar muito, né, dessa questão da compressão espaço-tempo, né, porque aí a circulação do capital, ela se torna muito mais veloz por meio dos, por meios informáticos, né, de comunicação. E a gente pode falar, né, nas questões bancárias, etc, etc. Bom, e agora? Bom, agora, esse, se incorpora, né, ao vocabulário, os autores chamam a atenção, de pejotização, empreendedorismo, resiliência, sinergia, parceiro, colaborador, que já eram antigos, né, uberização, incubação, através de startups, enfim. outro ponto que os autores chamam a atenção, né, é para a materialidade do trabalho intelectual, me parece, já falei isso, né, me parece muito mais em Ricardo Antunes, né, esse trabalho intelectual digital, que ele, né, é, tem uma materialidade, e aí, evidencia-se, assim, diferentes formas que se manifesta naquilo que o Méssaro chamou a atenção para a necessidade sistêmica de o capital controlar, capital, controlar, de o capital, controlar trabalho e educação. Então, há uma necessidade histórica, obviamente, de controlar, né, o modo de reproduzir-se da classe trabalhadora. Ambos apontam, né, para a contribuição que trazem os trabalhadores improdutivos, né, usando aqui os termos de Marx e improdutivo do ponto de vista do capital, na valorização do valor e, por conseguinte, da extração da mais-valia. bom, há que acrescentar, então, alguns elementos muito interessantes como o que o capital vem promovendo em torno de um, do denominado trabalhador just-in-time, ou seja, é aquele trabalhador que tem um alto gerenciamento subordinado na medida em que ele fica, e aí acho que o Ricardo Antunes e a Virginia Fontes também chamam atenção, ficam subordinados a uma plataforma de serviços, né, e aí são inúmeras as plataformas de serviços, que não é só o Uber, né, mas também essas plataformas como iFood, como GetNinjas, né, então são trabalhadores de diferentes níveis de qualificação e não são só trabalhadores de baixo nível de qualificação, acho que a gente tem que prestar muito atenção porque hoje, hoje não, já há muito tempo, ter alto nível de escolaridade não significa, né, que terá emprego, o emprego formal, né, como nós tínhamos até bem pouco tempo, com todas as garantias trabalhistas, né, a gente conhece, por exemplo, programadores, criadores de software que ficam esperando, aguardando as diferentes empresas e grandes empresas chamarem para ele fazer uma programação, para ele fazer um determinado desenho e isso não é uma baixa qualificação, né, são pessoas que têm não só o nível da graduação, mas também esses mestrados, né, na área empresarial, etc, etc. Então, prestar atenção, né, porque a precarização do trabalho, a expropriação, a expropriação dos direitos sociais, eles não se manifestam nas parcelas mais pobres da sociedade, né, ontem à noite, eu não sei se foi ontem à noite, ou outra tarde, ou em ambos, eu vinha chamando, né, a atenção para isso, né, a escola está formando para o mercado e os mais pobres para manterem os mais pobres no mesmo lugar e não avançarem. Não, não é bem assim, porque os filhos da burguesia vão dar continuidade, né, aos negócios da família, aos negócios do pai, aí vide a família, e aí a Marivalda sabe disso, né, a família Hermílio de Moraes, né, que a Votorantim é uma sociedade de capital fechado, é só a família que está ali, né, e aí vai passando de geração para geração, ou então, né, vão também empreender, né, e aí eu chamei a atenção do Lúcio no outro dia, né, sobre a Google, são dois filhos de classe média, né, que estão cursando a graduação em Harvard, né, e que criam essa plataforma, que depois faz se desenvolver, né, de diferentes formas e cada vez mais se desenvolve, né, e se ramificam, né, então, essas plataformas, né, como tá no, pelo menos para a gente, né, é fácil perceber, né, como elas, elas, monopolizam determinados ramos do serviço, dos serviços, né, ou é o alimentício, agora é dos mercados, né, mercados, que eram os supermercados, os hortifrutis, né, ou é o táxi, né, no Uber, e incorporam, né, a gestão, né, de forma racionalizada as estratégias de sobrevivência dos trabalhadores. então, alguns autores já vêm denunciando como os trabalhadores são mapeados no movimento que fazem para sobreviver, né, no movimento que fazem para criar estratégias de sobrevivência e essas plataformas, então, ao ter todos esses dados, né, que aí são os tais algoritmos, né, são dados levantados que são transformados em algoritmos, elas vão propor, então, né, uma forma, né, vão ter estratégias, né, formas de reorganizar agora a força de trabalho, não só em torno, por exemplo, como a gente viu muito, né, no século XX, ou em torno da indústria, ou no setor agrário, e muito menos no setor de serviço, né, agora o setor de serviço e o setor de serviço incha, né, incha e muito, quem fala isso é o nosso sociólogo Francisco de Oliveira, como é que o setor de serviço incha, né, em detrimento do ramo industrial, porque, obviamente, a maquinaria e inteligente vem substituindo, né, grande parte do trabalho vivo, né, e também no setor, né, agropecuário, né, que hoje é chamado de agronegócio. Enfim, eu acho que eu vou me repetir se eu colocar isso aqui. Enfim, eu acho que eu sintetizei, tentei sintetizar, né, o que os dois autores, alguns pontos principais do que os autores trazem para a gente, né, alguns pontos muito, muito fundamentais para a gente entender essas relações de trabalho que estão se dando, particularmente, né, através desses processos de plataforma, né, agora, é interessante chamar a atenção, e eu estou com vontade, ainda não tive condições de voltar lá, é no, no do René Dreyfus, né, porque ele chama atenção quando ele trata, né, desses processos digitais, né, ele chama atenção para meios tecnopolíticos, né, de controle da classe trabalhadora, né, então, que movimento é esse, como é que a gente pode pensar, né, esse movimento, tanto do capital em reorganizar, né, a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora respondendo, né, a essas atuais necessidades do capital. E, e só para fechar, é interessante chamar a atenção, que houve organização, né, desses trabalhadores, né, das plataformas, ano passado, principalmente, acho que foi ano passado, né, e interessante que ele se põe contra as plataformas, se põe contra as plataformas porque eles querem autonomia, porque eles são autônomos, se veem como autônomos como eram os antigos, as antigas profissões liberais, né, o médico, o advogado, né, enfim, o dentista, né, aliás, o médico também está bem urbanizado, né, ele tem um hospital, por exemplo, público para trabalhar e depois fica ligado às plataformas para ver qual é a clínica, qual é o hospital da rede particular que está precisando daquela especialidade que ele tem para ir lá atender um determinado, ou um grupo de pacientes. Bom, e aí, voltando à questão dos, de parcela, né, desses trabalhadores desempregados, vulneráveis, né, que não têm um salário fixo, não têm tempo de trabalho, então eles reclamam das plataformas que eles querem autonomia, né, e que as plataformas precisam respeitar a autonomia deles, ou seja, eles querem trabalhar no tempo que eles pretendem trabalhar, que eles organizaram, que eles pensam trabalhar, né, e ganhar o quanto eles têm que ganhar segundo o tempo que eles trabalham, mas veja só como é contraditório, ao mesmo tempo em que tendem, né, para uma autonomia que seria o trabalhador se livrar dos grilhões, dos grilhões, né, do capitalismo, né, porque o trabalhador se auto-organizar, pensar na autonomia, né, auto, né, autogestionário e tudo, ao mesmo tempo em que ele pensa nisso, ele não abre mão daquilo que o capital está lhes oferecendo, que são as próprias plataformas, né, não, eles acham que elas devem continuar aí, então, a crítica não é o que eu pude perceber nesse momento de leitura. Falhou essa última palavra aí, a crítica não é a... A crítica não é as plataformas, ao sistema capitalista, a crítica é como as plataformas vêm submetendo eles de forma de forma bem desorganizada, eles querem se auto-organizar individualmente, individualmente, né, eu sou autônomo, então, eu decido a hora que eu vou começar a trabalhar e vou terminar, né, e aí eu também posso decidir fazer uma ideia de quanto eu vou receber, quer dizer, o meu salário, então, portanto, não criticam o sistema capitalista, o sistema de plataforma, não, tá bom, então, é para ela existir, eu só quero decidir quando inicio, né, e quando termino a minha jornada de trabalho. Que dia trabalhar, se é, enfim, sábado, domingo ou não, de segunda, sexta, enfim, gente, desculpa, fica aberta aí, né, eu tentei ser o mais breve possível, e já tem gente inscrita, que é a Lívia. Oi, gente, boa tarde, para quem ainda não falei, eu estou deixando a minha câmera desligada, porque eu estou com o computador muito velhinho, até comprei um novo, mas ele vai demorar a chegar, então, eu geralmente caio, né, a gente estava até na reunião de orientação semana passada, eu fico caindo, então, eu vou tentar deixar aberta, mas daqui a pouco eu vou desligar. Eu queria, na verdade, complementar esse debate da professora Zoleide sobre os trabalhadores das empresas uberizadas de plataforma, né, que tem, é um movimento muito plural, né, eu sou militante partidária de movimentos feministas, né, a gente compõe, constrói, conjuntamente com alguns trabalhadores desses movimentos, e a gente acompanhou, né, bem acompanhando desde o ano passado, as movimentações das greves que ocorreram, né, e é bem interessante porque é um movimento muito plural, tem, de fato, alguns setores que tem uma, já uma, uma lógica naturalizada do empreendedor, né, que acham positivo o trabalho uberizado, né, via plataforma, mas tem alguns setores também que fazem um debate bastante crítico às plataformas, e esse sistema, todo esse sistema flexível e uberizado de trabalho. Tem duas páginas interessantes no Instagram que são legais de acompanhar, uma é do ponto trabalhador, é de um, é de um advogado trabalhista sindical, que ele faz um debate bem interessante, mas eu também gosto de acompanhar essa página porque ele traz muitas informações sobre como está se desenvolvendo as relações e a luta pela regulamentação do trabalho nessas plataformas uberizadas. Então, alguns países, né, já estão com esse debate mais avançado, já tem determinações de regulamentação do trabalho, eu vou ver se tem no Facebook, eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar, eu coloco os links do nosso grupo do WhatsApp, que se tiver no Instagram, eu sei que tem, vou ver se tem no Facebook, eu acho que ele tem uma página aqui também, eu vou levantar esses links e mando no nosso grupo do GPTED, porque ele traz também onde já foi regulamentado, qual a luta dos trabalhadores, inclusive tem alguns movimentos, inclusive de crítica, porque tem até uma publicação aqui, a iFood vai propor ao governo nova categoria de trabalho, o trabalhador sobre demanda, e eles fazem, inclusive, a crítica a isso, então eles têm uma posição bastante crítica, assim, e inclusive até anticapitalista. e o outro eu acho que é uma figura que ficou muito conhecida, eu acho que ele lidera o movimento que é o Galo, o Galo está sempre nas entrevistas, ele também aparece muito nessa página aqui do trabalhador, eu acho que é legal acompanhar também, que eu acho que são setores mais conscientes da classe trabalhadora que está organizada nesses trabalhos de plataformas precarizados, então acho que é legal, mas eu concordo com a professora Azuleide, é um movimento muito plural, mas era inclusive a questão que eu tinha pensado em trazer hoje, da leitura dos dois textos, que era pensar como que a realidade ela é o tempo todo contraditória, e como que isso é uma contradição da própria realidade, do modo de produção capitalista, porque esse é um debate que já vem há muitas décadas, como que o próprio Ricardo Antunes, mas diversos outros autores trazem, como que a fragmentação, a flexibilização do trabalho, a precarização, desencadeia a desorganização da classe trabalhadora, perde a unidade de luta, até mesmo no sentido espacial, de não estar convivendo no dia a dia, enfim, e também os avanços mais ideológicos da classe dominante sobre a classe trabalhadora. mas é interessante que o meio digital surge como um elemento, uma ferramenta do aprofundamento da precarização, flexibilização do trabalho, mas por outro lado, também virou a ferramenta de organização desses trabalhadores que não estão convivendo, não trabalham da forma tradicional, com jornada de trabalho fixa, então, esses próprios trabalhadores que estão fazendo as greves desde o ano passado, das plataformas digitais, eles se organizam pelas redes sociais, porque é o mecanismo que eles têm de se conhecer, e é interessante porque isso cria uma certa facilidade do movimento ser nacional, porque eles se falam, se conhecem, se organizam, então, essa contradição é interessante, é claro que isso não cai por terra, não desvaloriza, enfim, não desmente as análises que são feitas já há 30 anos por esses pesquisadores e que continuam sendo verdade, que de fato a fragmentação e flexibilização do trabalho, precarização, é um elemento de desorganização da classe trabalhadora, mas da própria contradição da realidade surgiu justamente o mecanismo de possibilidade de organização dos trabalhadores, que são as próprias ferramentas que precarizam o trabalho e também são as ferramentas que estão sendo utilizadas para organizar, aí, inclusive, era essa questão que eu ia trazer para a gente pensar, que é interessante, a própria contradição do real, do movimento do real, era isso. Ah, só para finalizar, eu queria só pedir desculpa, eu vou ter que sair quatro horas, porque eu tenho uma reunião quatro e meia, mas, enfim, foi até bom que eu já coloquei a questão que eu queria trazer. Ok, obrigada. Estou sentindo falta da Ellen, ela deixou algum recado com vocês? É interessante chamar a atenção para a última fala da Lívia, porque vai fazer 20 anos que o geógrafo Milton Santos faleceu, e ele faleceu extremamente otimista, com o uso dessas chamadas novas tecnologias, é porque sujeitos, né, afastados, né, no campo, os indígenas, né, como me chamava atenção, todos estavam, né, se comunicando em nível nacional e internacional e abriria, portanto, uma possibilidade de organização, né, e de enfrentamento da classe trabalhadora, né, ao capital. contudo, já se vão duas décadas, né, o que fizemos durante essas duas décadas, por que que esses sujeitos não avançaram na medida em que eles, inclusive, conseguem fazer denúncias junto à ONU, mas muito rapidamente, do que o próprio esquecido do representante que faleceu lá nos anos 70, 80, que teve que ir à ONU para... É um nome muito conhecido, mas esqueci, né, que tinha que ir à ONU, tinha que sair do Brasil, né, para fazer as denúncias do que o governo empresarial, né, estava... Hã? Índio? Não, não é índio, não. Bruno? Não, não, Eu também pensei ao Juruna. Não, 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 o Juruna era um índio que mal conseguia falar, tadinho, a nossa língua, e aí ele, para denunciar, né, fazer as denúncias, ele levava a gravador, né, porque o homem branco costuma falar uma coisa e logo em seguida já diz outra, né, muito natural hoje no atual, no atual organização política, né, Chico Mendes, Chico Mendes, lembrei, né, então, Chico Mendes tinha que sair, tinha que fazer esse movimento, né, e hoje, e agora, apesar de toda essa facilidade de comunicação e possibilidades de organização, né, porque não conseguimos avançar nessa própria organização, né, afinal, né, e aí essa é uma questão que eu já trazia lá na, na, naquele projeto, né, quem é o sujeito revolucionário hoje? Ah, é a classe trabalhadora, mas quem é a parte da classe trabalhadora? Quem é o sujeito revolucionário? Muitos, é, terminaram os seus estudos, já morreram, defendendo que o sujeito da revolução seria o trabalhador industrial, né, da indústria, mas hoje eu pergunto, não seria o trabalhador do campo? Não seria o indígena? Não seriam os ribeirinhos? Não seriam os quilombolas? Esses grupos, né, que estão mais afastados do centro urbano, né, então, isso são questões, né, a colocar. Agora, é interessante chamar a atenção que esse movimento, né, que se autodenomina precariado em nível mundial, né, eu acho que o Ricardo Antunes traz bem isso naquele livro, eu não sei se é nesse texto, porque eu li os dois, né, ao mesmo tempo, tento ler os dois ao mesmo tempo, que é o privilégio da servidão, né, como os autodenominados, precariados, né, se organizam na Itália, em Portugal, né, mas o que que eles estão de fato, né, exigindo e estão reagindo a quê? E aí, eu até lembro, né, de um filme clássico hollywoodiano, uma daquelas grandes produções hollywoodianas, né, que eu vou trabalhar com a turma de cinema cultural, não essa semana, mas a outra, que é o Spartacus. Muito interessante aquele filme, assistindo o ponto de vista, marxista até porque ele é escrito do ponto de vista marxista, né, ele trabalha com a luta de classes, né, os conflitos, o que é o trabalho, a importância do trabalho nos sujeitos, né, e também do momento, né, de lazer para, né, do ócio, para a recuperação das forças físicas e mentais para a luta no dia seguinte, etc. Mas por que que uma luta como aquela significativa histórica que balançou, né, as estruturas do Império Romano não derrubou o Império Romano? É isso, né, temos feito inúmeras rebeliões, né, porque as rebeliões estão aí, vão pulando, sobretudo na América Latina, né, nos últimos dois, três anos, né, se a América Latina é um barril de pólvora, sabemos disso, mas o que falta realmente para o enfrentamento de fato, né, o que está faltando de fato. Eu acho que essa é uma questão, né, e lembrar sempre que na medida em que essas novas tecnologias denominadas, né, antes denominadas nova tecnologia, né, à medida que servem ao capital, obviamente, contraditoriamente, estão servindo, né, a classe trabalhadora e suas diferentes frações. No entanto, hoje, uma revolução não seria feita aos moldes de uma revolução clássica, revolução clássica da classe trabalhadora, como foi feita, né, na Rússia, né, em Cuba, Costa Rica, entre outros espaços, né, quer dizer, a tomada, né, claro que, às vezes, eu fico com medo de reduzir aqui as minhas palavras, a tomada, né, de assalto ao poder econômico de imediato, né, será que ela seria possível hoje com esses mecanismos, satélites, todos, né, mapeando, né, como os autores têm dito, todo o movimento da classe trabalhadora, como é que a gente faz, né, uma revolução por meio desses elementos digitais que já não pode ser feita, e isso, vários revolucionários, como Fidel Castro mesmo disse, né, as revoluções não serão mais como aquelas praticadas até, né, recentemente, né, né, até, por exemplo, a revolução dos gravos de 74, que foi bem aos moldes das revoluções, né, clássicas da Rússia, né, e, claro, tiveram todo aquele movimento colonial, anticolonial que contribuiu e tal, então, como é que a gente pode pensar uma revolução hoje com esse mecanismo de controle sobre o trabalho e educação, enfim. Acho que são várias questões. Fala, Heber. É porque quando você falou o que é que falta, aí eu lembrei de um, dessa caçada ao Lázaro, né, que teve nos últimos dias, que é lá perto de onde eu nasci e morei por muitos anos, eu nasci na cidade de Anápolis, depois morei em Goiânia, conheço mais ou menos aquela região, mas não é isso que eu, o foco, eu queria dizer, eu queria chamar atenção para, para, para o impacto devastador, assim, no sentido de mobilização, que uma pessoa, quando decidiu, é, vamos dizer assim, jogar tudo para cima, né, e matou pessoas, partiu para cima da comunidade, provavelmente vão investigar agora que havia interesse ali dos fazendeiros em desvalorizar as áreas em volta, talvez, está em investigação, mas o que me chamou a atenção, é, tirando o crime, os crimes cometidos, a barbaridade, as vítimas inocentes que morreram na mão do, do louco, né, do rápido, do, enfim, do camarada aí, do criminoso, é que uma única pessoa determinada a fazer o que ele fez, de novo, excluindo as motivações, mobilizou três centenas de policiais, inúmeros veículos lá, gastando combustível todos os dias, a última reportagem que eu assisti, quando eles ainda estavam mobilizados lá, na escola, que eles usaram como base de apoio, falavam em trezentos, mais de trezentos refeições por dia, duas vezes ao dia, para manter esse contingente de militares lá, café da manhã de seiscentos refeições, portanto, uma mobilização absurda, até a agência brasileira de inteligência se envolveu, eu vi que tinha lá a polícia rodoviária federal também, se eu não me engano, três helicópteros, e aí vai, não vou cansar vocês não, para vencer um único cidadão, que resolveu jogar tudo para cima e descontar o ódio na sociedade, aí eu fiquei, não demorou muito para eu pensar o que que, vamos jogar por baixo, o que que cinco mil trabalhadores revoltados não seriam capazes de fazer, para tentar mudar o sistema, e me impressiona, o que a gente discute aqui, o que nós estamos discutindo aqui, a fragmentação que foi operada aí na classe trabalhadora durante essas últimas décadas, de forma que as pessoas começam a buscar o interesse de forma individual, como a Zuleide falou, dentro do sistema, cada um tentando buscar o seu interesse individual, sem atingir o objetivo, sem atingir nada de realmente relevante, a vida da pessoa continua a mesma, sem grandes alterações, mas voltando ao Lázaro, para encerrar, foi o que me chamou atenção é isso, uma única pessoa conseguiu mobilizar três centenas de policiais, o governador, o secretário de defesa, todos os altos comandos da PM, enfim, o final foi uma coisa desastrada, como é típico da PM, houve uma execução sumária da pessoa, porque eu acho que ninguém que toma mais de 20, 30 tiros pode dizer que houve uma reação, foram disparados mais de 100 tiros, o que aconteceu foi uma execução sumária, porque era esse o objetivo, não era capturar, por causa dessa noção da PM também, que trabalha muito com a noção de morte, a necropolítica que paira nas relações militares no Brasil, que a coisa tem que ser resolvida pela via da violência e da morte, então o único cidadão conseguiu fazer essa mobilização, e aí me chamou a atenção do que a classe trabalhadora seria capaz de fazer se decidisse se organizar para enfrentar o sistema, e no mais dos textos, uma coisa que saltou aos olhos também, é como que esses novos processos vai afetar, o Ricardo Antunes comenta isso muito bem quando ele fala do pessoal lá na Itália, como que está afetando os jovens principalmente, que entram agora no mercado de trabalho, ele cita o caso lá da Itália, quando ele estava pesquisando em Veneza, que os jovens não têm mais trabalho, como a Zolete comentou, com alta qualificação, e o que eles almejam lá é trabalhar no Vaporetto, que são entre aspas os ônibus, que trafegam lá nos canais, e é isso, não tem mais trabalho, porque as máquinas dominaram tudo, enfim, ele segue o comentário, e aí depois o... deixa eu ver aqui para eu não errar, o Renato colocou um link aqui, interessantíssimo, que eu fui olhar depois a... colocou aqui no nosso chat, aí eu fui olhar a matéria, é um senhor de sessenta e tantos anos, eu não sei se o Renato está ouvindo aí, para a nossa ironia, né, de quem leu, veterano do exército americano, sim, me corrija aí, viu, Renato, se eu errar, deixa eu até olhar aqui para não falar bobagem, porque eu vou rir da piada e depois não tem graça, sim, veterano do exército de sessenta e três anos, ou seja, veja como o coração do capitalismo trata até aqueles a quem ele, o próprio capitalismo elogia tanto, que são os que vão fazer o enfrentamento na ponta da guerra, né, então esse senhor de sessenta e três anos trabalhando para a Amazon foi demitido por um algoritmo, isso eu não confesso que eu não tinha notícia ainda, ele não foi demitido por uma pessoa, ele recebeu uma mensagem automatizada informando que ele tinha sido demitido da empresa, porque o algoritmo decidiu que ele não é um trabalhador produtivo, porque ele se enrolou lá no complexo de apartamentos, não conseguia achar o lugar por uma razão de localização, estava difícil, o algoritmo entendeu isso como incompetência e demitiu o cara sem intervenção de recursos humanos, né, então essa nova fase que se avizinha para os trabalhadores é algo de tenebroso, e é como o Ricardo Antunes afirma, se não houver uma resistência forte, firme em relação a isso, as coisas vão prosseguir e na notícia, e aí agora dessa vez eu encerro a minha fala, o, 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 eu não vou qualificar, porque o odiento de F Bezos fala em, em, em aumentar a competitividade da Amazon, ora, a Amazon quer competir com quem, entende, quer competir com quem, nesse sistema solar, não há, não há outra empresa a competir com a Amazon, então assim, o, o, o ímpeto deles de extrair o máximo dos seres humanos não tem limite, a Amazon é uma empresa absolutamente monopolista, que não tem concorrente neste planeta, não tem concorrente neste sistema solar, e fala-se, né, mesmo assim, em aumentar a produtividade, eu achei isso absolutamente chocante e só reforça, né, o que a gente vem discutindo aqui já há tanto tempo, a necessidade de superar esse sistema sob pena de, de continuarmos essa saga de sofrimento humano, né, se continuar assim sem fim, né, haverá um fim, só que a gente precisa desmontar essa fragmentação individualista da classe trabalhadora, né, é isso. Ótimo, obrigada, Heber. Quem continua, quem vai trazer algum ponto que mais, ou ponto que mais chamou atenção, que contribuição quer dar, eu acho que tem categorias aí que também a gente pode trabalhar, além, né, desses elementos mais conjunturais, então a gente tem o Renato, depois a Camila, vamos lá. Olá, boa tarde, só para complementar a fala do Heber, a respeito do texto, né, porque depois que eu li esses textos selecionados por encontro, eu me deparo com essa reportagem. É a questão que a Virginia Fontes traz lá na página, se eu não me engano, 50, né, que a tecnologia se apresenta, se apresentando como algo externo, né, ao ser humano, é o senhor que está ali, está falando assim, é, o algoritmo, só que o algoritmo, ele é, ele é organizado, ele é definido por um ser humano, o ser humano foi lá, programou lá o algoritmo, colocou as variáveis e com base naquelas variáveis ali, o algoritmo vai estar, vai estar agindo, né, coisa muito fácil, um indivíduo ir lá e mudar o algoritmo, mas esse distanciamento que é o que mais me chamou atenção quando eu li o texto, e assim, eu lembrei daquela, todo mundo já deve ter visto, né, no Facebook, é uma corrente que a pessoa fala assim, ah, o algoritmo do Facebook é o cara posta um textão lá, como se postar um texto fosse modificar o algoritmo do, então é uma total, sabe, como se fosse algo externo, um afastamento da tecnologia e eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar, quem desenvolve a tecnologia somos nós, seres humanos, não é, é, é algo criado, apesar da sua complicação, diversidade, mas é algo criado por nós, então assim, a cada, é, a cada dia nós estamos mais distantes de entender como funciona um celular, como um laptop, as pessoas vão usando como se fosse algo que apareceu do nada, é só, só isso que eu queria destacar aqui. Ótimo, Renato, vamos para a Camila? Lendo o texto do Ricardo, do Ricardo Antunes, onde ele fala sobre a uberização, essa nova forma de organização, a 4.0, hoje eu peguei o metrô e já não há mais, pessoas nas cabines vendendo o bilhete, né, hoje tem o segurança, você já vai direto naquelas máquinas, as máquinas, para minha surpresa, eu não sabia, as máquinas já dão até troco, né, não precisa mais você ter o dinheiro correto e ela dá o troco e o troco está certo, ou seja, né, onde estão todas aquelas pessoas, né, que trabalhavam nas estações de metrô. Outro ponto muito legal falado aqui foi essa questão do, onde a gente sabe que já não é mais estar qualificado, né, já não é mais uma garantia de emprego, de, seja emprego ou empregabilidade, né, que as pessoas, muitos colocam como termos opostos, né, ou que diferentes. E a gente sabe que há muitos engenheiros aí, né, trabalhando no Uber, enfim, fazendo entregas, né, a gente sabe que não é garantia. A gente, logo no início, né, a gente fez uma rodada aí falando de de novidades, de notícias, né, falamos do Lázaro, falamos da Eleição do Peru, né, mas também semana passada, né, o Luciano Huck lançou aí um documentário, né, olha só, sobre, sobre o mundo, para onde o mundo está indo, né, e sempre batendo ali aquela, aquela tecla da educação, né, que a educação é que salva, né, como se a educação fosse salvar tudo. Isso não é verdade, né, tem um monte de gente aí trabalhando, né, que tem trabalho, né, a gente sabe que a pessoa não tem o emprego, aquilo ali, se a pessoa ficar doente, aí o que acontece com ela, né, e sempre colocando essa garantia dos direitos, né, trabalhistas como sendo inimigas do trabalhador, né, houve aí uma tentativa aí de algum parlamentar, né, de impor uma determinada cobrança ao motorista, né, como se fosse ali um NSS, e isso passou na Bandeirante, que aí falava, e aí, claro, né, que a Bandeirante colocou ali, ah, porque agora querem colocar essa cobrança e tal, e aí o motorista, o motorista, obviamente, né, chamado para falar sobre o assunto, disse, ó, absurdo, olha só, vou ter que pagar por essa cobrança, mas, poxa, se você cair doente aí, quem pode segurar você, né, um NSS, né, então, assim, aquilo ali, na verdade, não é uma, não é um ônus, né, aquilo ali pode ser uma tábua de salvação para você, então, assim, a gente sabe que, o Heber falou na semana passada sobre a questão também do, dos professores de cursos de idiomas, né, por essa questão aí do, do trabalho que está cada vez mais, é, complicado, né, onde cada vez mais eles perdem direitos e tal, e tem ali uma, uma carga, exatamente, Heber, o contrato por hora, né, ou seja, cada vez mais se perde e, o nome ali de uma, de uma concorrência, né, que é cada vez, claro, mais acirrada, enfim, é isso, obrigada, gente. Obrigada, gente. Posso ir? Gleicimar, pode, sim. Então, é, acho que uma, a discussão que está sendo colocada aqui, né, por todos nós, por quem já me antecedeu, é, o que fazer com o tempo livre, né, e outra questão também que eu fico, é, refletindo, é o seguinte, se o trabalho, se o trabalhador, né, no mundo capitalista, tem como única, única, único bem, né, a força de trabalho, né, como o capitalismo acaba, é, tendo a violência só como resposta, né, para, para não, é, para que, para, para essa situação em que o trabalhador, né, não, não vai mais, não, não vai poder vender só força de trabalho, né, porque tem lá o tempo livre, já que o trabalho está sendo, né, é, a máquina, né, o, a, está substituindo a força de trabalho, né, e não substituir totalmente, porque o trabalho humano, né, não vai, não será substituído, né, mas aí, o que fazer, aí, quando a professora Zuleide pergunta quem é, né, quem vai fazer a revolução, né, como que vai se dar essa questão da, 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 de você, se você vende a força de trabalho para comer, né, mal e porcamente, né, que o trabalhador, na verdade, né, principalmente no capitalismo brasileiro, nunca, nunca, nunca conseguiu, né, é, comer, habitar, dignamente, né, a maior parte dos trabalhadores não conseguiu com a sua força de trabalho, porque aqui a exploração é, é gigantesca, justamente por conta do escravismo, né, durante quase 400 anos de história, foi o trabalho escravo que imperou, então, e as relações vão se dando, né, com base, né, nessas, 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 essa cultura, né, cultura da exploração e do, da exploração máxima do trabalho. Então, foram, foram essas questões, assim, que eu fiquei refletindo, né, no, enquanto vocês falavam, entendeu, sobre essa questão, para mim, central, é, o que fazer com o tempo livre? Quem vai dar essa resposta? Vai ser o capitalismo? Se for o capitalismo, ele vai nos exterminar, né, exterminar tudo que não serve para ele, toda a força de trabalho que não vai servir para ele. E se foram os trabalhadores? Qual escolha que nós vamos fazer? Né? Essa é uma, é uma, uma pergunta assim, pode ser uma pergunta assim, gente, que não tem nada a ver, né, então, você está viajando, mas, são questões assim, que eu fico pensando, entendeu? Agora, em relação ao texto da Virgínia, professora Zuleide, o pessoal que puder me ajudar aí, porque eu vou colocar um conceito aqui, que eu não, eu não sei em que, como eu não sou leitora da Virgínia, não conheço bem, né, como é o, como que ela, que ela usa esse conceito. É lá na página 46, no primeiro, no primeiro parágrafo ali, quando ela começa, somente na sociedade capitalista, os seres sociais, em sua esmagadora maioria, são convertidos genericamente em trabalhadores, isto é, em seres cuja utilidade social fundamental é valorizar o valor, e cuja necessidade singular e insuperável é vender sua força de trabalho. Então, para mim, dois conceitos que ela usou aqui, que para mim não são familiares, que é o conceito de seres sociais, né, que aí ela fala da questão da, que ela, que ele genericamente vende a sua força de trabalho, né, são convertidos genericamente em trabalhadores, os seres sociais, porque para mim, os seres sociais é uma forma muito abrangente, né, eu não sou, não entendi o que ela quis dizer com seres sociais, né, e essa coisa do, de valor, dessa força de trabalho valorizar o valor, né, que eu não, não consegui entender, professora e colegas, queria, assim, que vocês me ajudassem a entender isso, eu não consegui. Só isso. E, professora, eu estou, eu estou regressando, regressando, não, né, porque eu não, eu acho que aqui eu não convivi com muita gente daqui, não, ou com ninguém, né, acho que eu estou começando aqui. Conviveu comigo, Gleice Mar, na pós? Exatamente. O Lúcio também assistiu a algumas aulas como ouvinte, então, tem duas pessoas, pelo menos aqui, que você conhece, ou pelo menos, ou assim, né? É, uma passada, que bom. Eu queria fazer um comentário aqui, se vocês me permitem, e eu vou, Zuleide, vou me aventurar a tentar dizer o que que eu entendo, da pergunta da Gleice Mar, dizer o que eu queria dizer, que é outra coisa. O ser social, para o que eu já li sobre o assunto, ele se contrapõe ao ser individual, né? Então, o ser individual é a pessoa em si, somos nós os indivíduos, né? E o ser social seria o conjunto das pessoas que atua de forma orgânica como se fosse um ser, um ente, né? O ser ontológico, que é o objeto de estudo, aí, da, da, de Marx, né? Principalmente de, do, ontologia do ser social, mesaro, Zuleide? Não, né? Não, Lukács. Lukács, isso, então, objeto de estudo, Lukács. Então, para mim, assim, de forma vulgar, seria o ser social, o grupo de pessoas que se apresenta como um ser, e é objeto de estudo da ontologia, em oposição ao ser individual, né? Muito estudado pela psicologia, por exemplo, em tantas outras áreas. E valorizar o valor, é, basicamente, eu acho, né? Pô, aí, vamos lá, é o que eu entendi das leituras que eu fiz, é o que se faz ao, ao extrair a mais-valia do, do trabalhador, né? É quando ele valoriza o valor, produzindo mais valor, produzindo mais-valia, que vai ser direcionada ao, ao capitalista. E aí, nesse ponto, eu acho interessante, conveniente, a, a distinção que a, a Virgínia Fontes faz para nós aqui, de trabalho e emprego, né? Que é o trabalho como interação sociometabólica com a natureza, ou seja, né? Aquela interação para o usufruto próprio, dos seus próprios interesses, desde plantar comida, até avançando para coisas mais sofisticadas, avançando para artesanato, avançando modernamente para, para itens tecnológicos e tal, desde que isso fosse para uso próprio. Então, haveria aí uma interação sociometabólica com a, com a natureza. É o trabalho, assim, como sinônimo de interação entre homem e natureza. E aí, o emprego, que é a relação formal-jurídica, que o trabalhador forma com a, com as empresas. E aí, chega no ponto que eu queria comentar, que é, deixa eu ver a página aqui, que começa ali na página 51, onde ela vai falando sobre essa questão do trabalho, principalmente o que me chama a atenção, é o papel que o Estado tem em regular as relações de emprego sempre no interesse do capital, ou seja, atravessando todas as, os, todos os problemas que o capital tem em relação a isso, esse problema sempre entendido aqui como direitos dos trabalhadores, né, então a Regina fala aqui nas palavras dela, é que está em curso, aqui na página 52, no finalzinho, está em curso um processo de subordinação direta, ou seja, sem a mediação de emprego ou contrato, dos trabalhadores às mais variadas formas de capital, que é o que a gente vem discutindo, que está tendo uma, uma destruição tão forte dos direitos trabalhistas, que se torna legítimo se falar em um período de escravidão, agora contemporâneo, escravidão digital, porque, vou citar um exemplo para, para reforçar esse conceito, durante algum tempo, aqui na UF, os, os trabalhadores terceirizados, eles ficaram sem salário, eles ficaram, se eu não me engano, no pior período, porque a UF nunca tinha dinheiro desde que trocou o governo, então, eles priorizavam os gastos, que é energia, luz e tal, e tal, e tal, e não tinha para passar os terceirizados, então, o que que acontecia? Na pior dos momentos, eles ficaram dois ou três meses sem receber, e aí, nessa época, eu fui refletir, porque tem a ver com a discussão teórica aqui, e na época, eu pensei assim, olha, isso é pior que a escravidão, porque o escravo, pelo menos, ele tinha do senhor, do dono dele, a comida, e um lugar para ficar, esses trabalhadores estão tendo que vir trabalhar aqui todo dia, estão tendo que se alimentar, estão tendo que voltar, deslocar, fazer todo o processo, e não há pagamento, eles passaram por isso durante algum tempo, então, assim, não há penalidade nenhuma para os patrões, enfim, para o capital, porque tem o Estado, que é o que a Virginia Fonte discute, como instância de proteção desses interesses, e é isso que, nessa parte aqui, que eu queria comentar, espero ter ajudado e não atrapalhar também a discussão aí. Obrigada, Heber. Posso fazer os comentários ou mais alguém quer se colocar nesse momento? Ah, eu posso fazer só um complemento? Sim, por favor. O Heber tocou no tema do, que é o tema central do texto da Virginia, né, que é a questão do papel do Estado, e aí eu queria, que também me chamou a atenção, uma coisa bem interessante, que me lembrou até as discussões da nossa disciplina eletiva da aula passada, do semestre passado, que, com o avanço da desregulamentação do trabalho, e o aumento dos trabalhos informais, né, precarizados, como que o papel do Estado, que era um papel complementar, regulador do trabalho, né, tem avançado, tem se tornado mais significativo no sentido de um Estado de contenção da classe trabalhadora, e, inclusive, no sentido do uso da violência, e foi isso que me lembrou os debates da aula, do semestre passado, né, que a gente debateu sobre a questão do neofascismo, do neoliberalismo, do uso da violência do Estado, e, enfim, era esse complemento, né, de pensar como que as mudanças do processo, né, do capital, do modo de produção capitalista, também impactam, e vice-versa, né, também impactam o papel do Estado, né, nessas relações capitalistas, e aí era esse complemento. Valeu, obrigada. Bom, vamos começar aqui pelo que o Renato chamou a atenção, do fetiche da tecnologia, né, fetiche da tecnologia, não é uma novidade, né, ela, a tecnologia produzida pelas revoluções burguesas, aparece sempre como autônoma, né, e, portanto, o sujeito como subsumido a essas tecnologias, e não o inverso, quer dizer, o homem que produz a ciência e a tecnologia, né, então, isso é um fato que a gente deve realmente, né, Renato, como o Renato chamou a atenção, se voltar para essa questão, né, porque se trata de uma ideologia do capital, né, tornar a tecnologia um fetiche, quer dizer, como algo que é produzido autonomamente, sem que tivesse o trabalho, né, intelectual, né, dos trabalhadores em geral, independentemente do nível, né, de trabalho, se manual, se intelectual, se simples ou complexo, ou o nível de escolaridade, porque todos, né, e aí entendendo todos como o trabalhador coletivo, né, em Marx, todos contribuem para a produção de ciência e tecnologia, né, pois bem, e o fetiche, né, esse fetiche da tecnologia faz com que os sujeitos naturalizem, né, por exemplo, a produção de maquinaria, e a maquinaria, historicamente, vem substituindo o trabalho do trabalhador, o trabalho vivo. Inicialmente, né, a maquinaria, o capital, usa o trabalhador como um apêndice da máquina, mas depois, diante, né, do desenvolvimento das forças produtivas, alguns trabalhadores não serão mais subsunção, não serão mais o apêndice da máquina, serão, de fato, substituídos pela máquina. E isso aí, gente, eu percebia logo, no final dos anos 80, porque eu venho lá da área da elétrica, né, da área das engenharias, ao visitar subestações, né, ao visitar hidrelétricas, eu via que as salas de controle já não tinham mais um número muito grande de trabalhadores, né, porque para controlar inúmeros aparelhos, né, de medição, de corrente, fator de potência, tensão, potência mesmo, tudo isso precisava de montes, homens, e produzindo ali imediatamente vários relatórios. E quando eu cheguei, né, final de 80, início do 90, e mais para final mesmo de 80, a sala de controle só tinha um homem. Era assustador. Para onde foram esses técnicos todos e engenheiros? Era assustador. Depois, um pouquinho mais à frente, veio a entrada da maquinaria nos bancos, na rede bancária. Quantos trabalhadores foram desempregados? depois a internet, o internet banking. Quantos outros trabalhadores foram desempregados? E aí entram os call centers, né, aqueles trabalhadores que vão atender por telefone. Agora, nem isso mais, né, porque tudo é feito basicamente sem a intervenção do ser humano, né, salvo se se tratar de um roubo, de uma fraude, né, de aplonagem de um cartão, mas tudo é feito pela máquina. Outra questão que a Camila traz, né, a compra de passe para o metrô, isso já é antigo, não aqui no Brasil, agora está entrando como novidade, mas na Europa, quando eu tive, 2008, 2009, né, que eu morei lá, acho que 2004 também é a primeira vez, eu não vou, não sei se 2004 já era assim, mas eu vou firmar com 2008, 2009, 2010, 2011, depois as outras que eu voltei, o ticket era comprado na máquina, e a máquina dá o troco direitinho, ela está programada para fazer o trabalho daquele que a gente chamava antigamente no ônibus de cobrador, né, que é o que ficava lá sentado, né, o cobrador de ônibus mesmo já não existe, né, embora ele não tenha sido substituído pela máquina, ele é substituído pelo motorista, que o motorista dirige, né, e é também, né, o cobrador. Os supermercados, também lá, há bastante tempo, já tem as máquinas que estão aparecendo agora no Brasil, eu vi no Hortifruti, semana passada, né, é, tem uma fila só para o autoatendimento, quer dizer, os próprios, as próprias pessoas que vão comprando, né, as mercadorias vão passando na máquina, paga com cartão, etc, então, isso não é novo, então, trata-se realmente, né, dessa, de uma nova forma de subsumir o trabalho à máquina, se antes ele era um apêndice, agora ele deixa de ser um apêndice e totalmente substituído, porque é o ideal, é o projeto do capital substituir completamente o trabalho vivo pelo trabalho morto, pelo trabalho passado, trabalho morto é o trabalho que se manifesta na maquinaria, né, há vários carros já sendo produzidos, né, que não necessitam de motorista, já se pensa em transporte de mercadorias por caminhões que não precisam de um motorista, quer dizer, trata-se, de uma recriação do exército industrial de reserva em outra escala, porque antes o exército industrial de reserva, né, ele basicamente se resumia ao trabalhador de baixa qualificação e média qualificação, agora não, porque como a democratização do acesso, né, a níveis superiores mais altos, que é uma resposta às pressões da classe trabalhadora, né, por adentrar a escola, né, e atingir, né, os níveis mais altos, os umbrais da universidade, os intelectuais, os profissionais formados em nível superior, também já não encontram emprego. Se a burguesia ocupa grande parte da burocracia estatal, como eu falei ontem em aula, né, e outra parcela é pela classe trabalhadora, mas a própria burocracia estatal também vai se reorganizando, né, vai se reorganizando, que é a tal da rede, o Estado gerenciador, né, ou o Estado mínimo, né, que precisa enxugar não só os trabalhadores, né, o número de trabalhadores e conter os gastos, né, com a esfera pública, com os direitos sociais, isso tudo vai sendo diminuído, então, nem na esfera estatal, nem na esfera privada. Ora, e aí a gente cai naquilo que é uma das características desse bloco liberal, né, desse bloco neoliberal, né, desse bloco histórico neoliberal, dessa temporalidade neoliberal, que é não só, não só mais interessa para ele, né, é o que eu venho chamando a atenção, o capital, não interessa mais para o capital, a objetividade do trabalho, mas, sobretudo, a subjetividade, porque põe os trabalhadores 24 horas ao seu serviço, e isso vem se manifestando no trabalho, né, por plataformas, que aí a gente já chamou atenção para isso, os uberizados, e os uberizados também são médicos, advogados, professores, quantos professores estão esperando serem chamados para dar um tempo de aula, e receber por esse tempo de aula, um médico, como eu já citei, para atender um ou dois pacientes numa determinada clínica, de um determinado bairro, né, e ali atende, vai embora, recebe pelo trabalho prestado, né, então, trata-se, então, de uma nova fase, como eu busquei chamar atenção na apresentação dos textos, de uma nova fase da subsunção real, né, do trabalho ao capital, né, porque ele vai cada vez mais abrindo mão do trabalho vivo, por isso, Ricardo Antunes fala, ó, é preciso responder, né, veementemente a esse movimento, né, mais recente do capital, porque nesse movimento, nós não temos mais tempo liberado, e aí, Gleicimar, chamar atenção, porque não é tempo livre, é tempo liberado, na sociedade capitalista, nós não temos tempo livre, o tempo é liberado, o tempo livre seria aquele tempo em que os trabalhadores auto-organizados decidiriam, né, sobre os rumos do seu trabalho e o tempo, né, em que usariam para o descanso, o lazer, enfim, né, então, nós não temos tempo livre, nós temos o trabalhador dito livre, mas não temos o tempo livre, o tempo é liberado pelo capital, né, temos um tempo que é liberado, e liberado o suficiente para reproduzir nesse espaço a nossa força de trabalho, veja bem, eu trabalho de oito às dezessete, saio, tenho meu tempo liberado para ir ao supermercado, para comprar, né, os alimentos para ir para casa, para fazer a comida para o dia seguinte, passar roupa, lavar roupa, etc., e ainda tentar dormir, né, esse é o tempo liberado, é o tempo suficiente que a gente tem para reproduzir, auto-reproduzir a nossa força de trabalho. E aí vem uma questão, né, que é a questão da disputa pelo fundo público, que eu chamei a atenção, também na exposição, sobre a relação Estado e sociedade. Se há uma parcela da sociedade que reivindica, né, receber financiamento para resolver os problemas sociais que estão colocados na sociedade, criadas pelo próprio capitalismo, e controladas, vamos dizer, ou, de certa forma, executadas pelo próprio Estado capitalista, o que a temporalidade neoliberal vai fazer é isso, olha, o Estado mínimo, chamaram de mínimo, aquele Estado que precisa ser extremamente forte, como a Virginia Fonte chama atenção, musculoso, né, para tocar essas políticas neoliberais, ou seja, se desresponsabilizar dos direitos sociais, a educação pública, a saúde, passam a ser desmanteladas por completo, de modo que a propriedade privada, os empresários, receberão o dinheiro para resolver uma questão que é uma questão educacional ou uma educação de saúde, vide a EBSER, né, como exemplo na UF, né, que ela adentra o hospital universitário para administrar o hospital universitário, vide todos esses sujeitos intelectuais organizados em torno do todos pela educação e outros tantos que não estão organizados em torno do todos pela educação, intervindo, né, na educação da classe trabalhadora, né, e aí quando o Heber chama atenção para os terceirizados, é na UF, que eu vivi muito bem esse processo, né, muito triste, isso é resultado exatamente dessa temporalidade liberal, em que o Estado precisa ser enxuto e, portanto, ele vai deixar de contratar uma série de sujeitos, né, que antes estavam às suas custas e, portanto, vai extinguir uma série de postos de trabalho, o jardineiro, o porteiro, o motorista, né, o rapaz da limpeza, o rapaz da manutenção, né, vai extinguir isso tudo, são carreiras que serão extintas, os datilógrafos principalmente, né, isso tudo será extinto. E agora, que a gente não tem mais trabalhador, já estão se aposentando, aí a gente vai contratar, então, uma empresa privada, que é a terceirização dos serviços, para executar aquilo que não faz mais parte, aquele trabalho, né, que não faz mais parte do meu quadro de funcionários. E aí, veja bem, o Estado gasta o dobro ao pagar uma firma terceirizada, gasta o dobro do que antes ganhava tendo no seu quadro o jardineiro, o porteiro, o agente de manutenção, o engenheiro, tudo, tudo. Por quê? Porque ele precisa pagar a empresa para que a empresa tire parte dessa quantia e pague aos empregados. O Estado está desresponsabilizado. e quando a empresa disse que não tinha dinheiro mais para pagar os empresários por conta dos cortes universitários, dos cortes feitos na verba universitária, que aí não foi só a UF, as terceirizadas ficaram sem receber. E aí, ela vai tirar do dinheiro dela? Ora, não, ela quer tirar do fundo público. E ela vai tirar daquilo que ela já lucrou. e aí a ideia era pagar só, só, e pagavam só o Vale Transporte. Olha que absurdo. Quando paga o Vale Transporte, obriga o trabalhador ir sem refeição e sem como reproduzir a sua vida na família a trabalhar. Pagavam o Vale e o Vale, olha, você pode vir trabalhar. você pode vir trabalhar porque você tem dinheiro da passagem. Então, isso é o que a Virginia Fonte chama de expropriação secundária. É de uma brutalidade incrível. É de uma brutalidade incrível um movimento desse. Então, quando você chega no serviço público, particularmente esses que estão vinculados ao poder executivo, você tem outros trabalhadores. E a tal ponto que os próprios servidores que são públicos ficam refém dos trabalhadores da rede privada. Como é que você organiza uma classe trabalhadora desse tipo? Tem diferentes interesses. E dentro da empresa terceirizada também são diferentes interesses, porque a UF ou o reitor, seja de que universidade for, ele não contrata apenas uma empresa para resolver todos os problemas. É como se a empresa fosse como, mal comparando, uma plataforma de empregos. Porque aí o trabalhador vai lá, entrega o currículo, e depois é chamado. Mas a reitoria não contrata uma empresa só. Ela contrata uma empresa que dá conta do porteiro, uma empresa para o pessoal da limpeza, então esses são diferentes salários também, diferentes formas de lidar entre o próprio trabalhador e a empresa. Conseguimos árduas lutas, às vezes, manter aquele trabalhador, aí já não estou mais falando da UF, estou falando do CFET na década de 80, aquele trabalhador que é muito próximo da gente, porque à medida em que a firma se retira, ah, não vou mais ficar mais nessa universidade, não vou mais prestar serviço para essa universidade, ou o reitor também se, o diretor geral se desvencilha da empresa, os trabalhadores vão perdendo também o trabalho, porque eles vão ficar dependendo de um novo lugar, de um novo espaço para trabalhar. e aí a gente conseguia pegar um ou dois, olha só, vai ficar, vamos negociar lá com a empresa que vem, porque aí ele assume o seu contrato. Então, já eram formas intermitentes de contratos de trabalho, que agora se manifesta de outra forma. Só para chamar atenção, mais ou menos, dentro do que a gente está falando. Com relação aos seres sociais que a Virgínia chama atenção, eu creio que ela usou seres sociais, creio, como o sinônimo daquilo que eu falo, sujeitos singulares. Agora, se a gente trabalhar no singular, o ser social, aí sim, somos nós, homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, porque não somos indivíduos. Eu falei isso ontem na aula, e o Pilarimar lembra-se? O indivíduo, a individualidade, é uma criação da modernidade. O indivíduo não existia antes em organizações, formações sociais anteriores. O indivíduo veio se fazer com o capitalismo, com a organização, com as relações sociais capitalistas. Por quê? Por causa da relação que se estabelecia com a terra. De novo, vai aparecer de forma secundária aqui, a expropriação da terra. Antes, a terra funcionava como, vamos dizer, muito entre aspas aqui, propriedade coletiva, na medida em que você tinha um servo que trabalhava quatro dias para, se tem esse exemplo, quatro dias para o senhor e três dias para ele. Olha só, essa terra é de um e de outro, mais de um do que do outro. Mas há uma relação de reciprocidade, serviçal, mas de reciprocidade aí, em que os sujeitos estão arragados à terra. E naquela época, também, o servo ou o trabalhador das oficinas, na parte mais urbana do burgo, eu não podia sair procurando o melhor emprego, o melhor burgo para produzir. Então, estava preso ali. E a modificação vem, e aí eu chamei atenção, dessa relação de reciprocidade, dessa relação que se estabelecia com a terra, quando um servo, em algum momento, ou vários servos, não sei, chamei atenção que a historiadora Ellen Wood, quem trabalha muito bem esse texto, o texto de Marx, que aí ela incorpora o texto de Marx no capital, intitulado A Assim Chamada A Assim Chamada Acumulação Primitiva. Em algum momento, aquele servo que dividia o senhor da terra, que dividia com o servo a exploração da terra, ele chega um momento e fala assim, opa, não, agora você vai trabalhar todos os dias, vai explorar a terra todos os dias para mim, e eu vou te dar um punhado de moedas em troca. Mudou completamente a relação social. Agora a terra foi expropriada do segundo. Ora, e com esse movimento que vai levar séculos, chega-se a revolução burguesa, as revoluções burguesas, porque não é uma, não é num momento da história, então elas estão começando com as grandes navegações e só vão terminar lá em meados do século XIX, em 1848, quando se criam de fato as instituições burguesas de fato tal como nós a conhecemos. Então a relação com a terra modifica. A terra passa a ser propriedade privada. Pois bem, e aí esses sujeitos que são transformados em indivíduos deixam de ser para o capital os seres sociais, porque aí vão aparecer como indivíduos, competidores, lobo querendo engolir lobos, e o materialismo histórico dialético, a filosofia da praxis, vai mostrar que não, que não somos competitivos, que não somos indivíduos, somos seres sociais, somos seres políticos, somos seres culturais. Temos história, somos nós, homens, em sociedade que fazemos a história e todo momento, é, eu vou te dar espaço, preciso concluir. Então, são os homens que fazem a história em relação um com os outros, em sociedade. E aí, o Lukács vai desenvolver muito bem isso, para evidenciar que as categorias de Marx não são categorias econômicas, como a de economia clássica, ao contrário, elas são categorias ontológicas, baseadas nos seres concretos organizados em sociedade. E aí, ele vai falar, há três naturezas, o ser, ele é composto por três naturezas. O biológico-físico, que somos biologicamente, física, e quimicamente, somos matéria, biologia, física, química. A segunda natureza seria as forças produtivas, quer dizer, os seus instrumentos de trabalho, meios, instrumentos de trabalhos, e a outra, a sociedade. Então, esse ser social é, na realidade, essa imbricação de diferente, como se fosse indiferente ser. O ser social é feito por matéria química, física, biológica, em relação com o outro em sociedade. E, obviamente, tendo como mediação fundamental, mediação principal entre eles, entre si, e a própria natureza, o trabalho. O trabalho é mediação primeira entre o homem e a natureza. Então, por isso, é o lugar que chama atenção aí para o desenvolvimento das forças produtivas como uma das naturezas. Com relação à valorização do valor. como é sabido, o valor ele é produzido pelo trabalhador. O trabalhador é fonte de valor, deposita valor e deposita mais valor, cria mais valor. Ele é, ao mesmo tempo, isso. Ele é fonte, fonte de valor, cria valor e cria mais valor. Mas esse trabalhador, ele só cria mais valor no sentido de se extrair aquilo que se realiza no mercado enquanto lucro somente no chão da fábrica, na produção. Eis aí a questão de que o capital tenta se desvencilhar do trabalho vivo, mas não consegue porque sempre necessitará de algum trabalho humano para extrair o mais valor. E a valorização do valor? Além daquele trabalhador que está produzindo a mercadoria, os outros trabalhos, os outros trabalhadores que empregam sua força de trabalho em outras esferas que não há da produção propriamente dita, valorizam aquele valor que foi depositado na mercadoria lá na esfera da produção. Por quê? Porque contribui para a circulação da mercadoria, para a distribuição, para o seu consumo. E na medida em que a mercadoria faz todo esse circuito, quem produz a mercadoria com o valor de troca, porque quando se fala valor, está se falando do valor de troca, porque toda e qualquer objeto tem valor de uso. Todo e qualquer objeto só pode ser na sociedade capitalista produzido com valor de troca se ele tiver valor. valor de uso lá na ponta. O valor de troca só se realiza, como eu falei, no mercado, porque ele tem valor de uso. Então, esse valor que o trabalhador coloca na mercadoria, que eu falei, olha, ele é fonte de valor, ele deposita valor, deposita valor de uso e deposita mais valor, valor que é a possibilidade de levá-lo ao mercado e trocá-lo por outras mercadorias e aí tendo a mercadoria dinheiro como mercadoria padrão para fazer todas as trocas. Mas aí a gente está entrando numa arena aí da economia política e fazendo toda uma discussão. então a gente pode ver isso mais para frente em outro espaço que não necessariamente esse. Tá bom? Não sei se consegui responder, complementei o Heber, busquei complementar o Heber e depois a gente pode conversar mais. Heber. É, não, o que eu queria comentar é que ela fala sua das terceirizadas e do serviço público em um movimento recente que está sendo feito agora que eu já conhecia lá da UFMG. Quando a minha esposa trabalhou na UFMG ela estava, ela ficou subordinada a uma fundação e isso foi muito curioso porque a chefe dela era regida pela CLT e nós somos servidores públicos, né, regidos pelo regime jurídico único RJU. Só para quem não entende quando eu falar essas siglas, né, CLT os trabalhadores, todos os trabalhadores e aí tem o regime próprio dos servidores o RJU que é a D81-12. Então, assim, recentemente aqui na UFMG, eu não estou a papar das profundezas dessa discussão, mas teve um movimento feito lá no hospital Antônio Pedro de colocar os servidores públicos, servidores RJU, debaixo da EBSER. E isso, evidentemente, é um movimento que o capital faz, né, para tentar avançar o desejo antigo deles de destruir o serviço público, que muitas vezes é uma arena de resistência ao controle que eles têm, né, sobre essa classe trabalhadora que é o servidor público. E eles não desistem nunca. Então, o último movimento mais recente que eu vi aqui na UFMG, foi esse, de já que não dá para demitir o servidor público, não dá para fazer muita coisa, vamos por onde dá. E a esfera que eles estão tentando agora é essa, de tentar colocar o servidor público debaixo dos mandos de quem é mandado pelo capitalista, que é a empresa terceirizada dentro do serviço público. E aí, Zuleide, por isso que eu levantei a mão lá atrás, porque é só esse comentário, você já comentou, inclusive, que é terceirizada e depois o Rogério também, que a terceirizada sai mais caro para o serviço público, e isso eu acho que quem é de fora não deve saber, isso é alguma coisa que a gente devia até divulgar mais, que a terceirizada por pessoa sai muito mais caro do que o próprio servidor público, e geralmente há interesses aí, alguns interesses escuros, quando você vai investigar a fundo a pessoa que é a dona, as aspas, a proprietária da terceirizada, geralmente tem algum contato com alguém próximo ali do serviço público, enfim, então eles querem tirar o servidor público, porque é difícil ter controle para instalar esse sistema que a Zuleide comentou, já, de terceirizados, onde eles têm o comando da classe trabalhadora, demite-se com muita facilidade. e por fim, tem um esquema também que eles fazem, que acho que vale a pena mencionar, que é um esquema de falências, a empresa quando demite em março os trabalhadores, ela abre falência, alega que não tem como pagar aqueles direitos trabalhistas, e o capitalista que era dono dessa empresa, esse intermediário, ele não é responsável, porque a empresa, a empresa é que faliu, a empresa é que não pôde pagar, e aí ele abre outra e continua o ciclo, então essa é a outra burla que se faz, né, para pagar os direitos trabalhistas. Ok, obrigada aí pela complementação. Lúcio comentou aqui que a questão do tempo livre, né, já havia sido comentada por Ardor, no Horkheim, em a dialética do esclarecimento, o tempo livre passa a ser o tempo do capital através da indústria cultural e da mercantilização da cultura, mas não só na esfera da cultura, né, Marx já havia falado sobre tempo livre, tempo liberado, Marx e Engels, já lá no século 19, através de outras dimensões da sociedade que não apenas, né, da indústria cultural, é obviamente que essa escola alemã, ela está se debruçando, né, sobre a questão da cultura, vamos lá, Rogério, pode falar. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Primeiro, desculpa pelo atraso, um problema na rede aqui de casa, está meio ruim. Segundo, esse debate, esse levantamento que o Heber trouxe, que você trouxe, que a Lívia trouxe, os colegas trouxeram, sobre a questão da terceirização, me fez lembrar que um mês, há um mês atrás, né, tinha um falso médico, que na verdade não era um falso médico, era um ex-estudante de medicina, né, que estava no sexto período, mas não conseguiu continuar os estudos porque estava numa, estava numa particular, não conseguia pagar particular, mas enfim, ele foi descoberto, né, ele estava atuando há mais de anos dentro da UPA, ele atuou em várias UPAs, né, e só descobriram que ele era um falso médico ou um ex-estudante de medicina, por quê? Por conta do carinho, porque se não fosse isso, ele ainda continuaria estar atuando até hoje, né, como um médico, né, como esse falso médico. Então, isso mostra que esse controle é, da, como se terceiriza, esse controle das fundações, né, que principalmente no Rio de Janeiro é a fundação, é, não se dá de maneira correta, a contratação se faz às vezes correndo porque precisa do médico, precisa cobrir um quadro, não se abre o concurso e quando se abre o concurso eles não chamam, então, é um aprofundamento maior da, dessa relação de trabalho, né, e, e também um controle menor sobre quem, quem vai ser o profissional que vai atuar ali naquela, na área, né, e principalmente na questão da área da da saúde, quem é o profissional que vai cuidar da nossa saúde, né, da saúde do, principalmente do pobre trabalhador, porque a gente sabe que alguns hospitais, que alguns hospitais particulares quase não existem, olha, não se admitiria uma coisa dessas, né, e no hospital público eles fazem, assim, de qualquer jeito, né, o sucateamento total, e não, e não o segundo caso, não o primeiro caso, porque também tinha um estudante de medicina que estava completando, estava atuando também, já estava completando a faculdade, mas estava atuando como médico contratado de, de uma outra fundação, né, da saúde, então a gente vê que são casos, é, é, que acontecem, né, e, e muito por conta também dessa, da questão da terceirização, da automatização do trabalho, ali por aí vai. Obrigada, Rogério, ótima complementação, é, voltando à questão do trabalho, só um minutinho agora, Marivalda, é, voltando à questão do trabalho, por meio da plataforma, é, vale, é, lembrar que os cursos de educação à distância, que não é o mesmo, que é ensino remoto, né, estão já começando a se expandir, e aí, é, vale citar dois que estão sendo oferecidos pela UF, né, é, que vai ser aprovado nas próximas reuniões de colegiado, ou de colegiado, desculpa, nas próximas, na próxima reunião de CUVE, né, conselho universitário, do qual eu sou membro, né, e faço parte da Câmara de Assuntos Educacionais e Culturais e de Integração Comunitária, e já recebi, né, uma agenda para reunião de quinta-feira, ou amanhã, não sei bem, ainda tenho que ver aqui, mas isso é o que menos importa nesse momento. Mas aí, é, a proposta é criar um curso de especialização em autismo, inclusão social e escolar, em EAD. E o outro, criação de curso acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência por EAD. Então, se são cursos, que podemos dizer, né, cursos, é de curta duração, né, que são cursos, ou de complementação, de 180 horas, ou de especialização, de 360 horas, né, eles estão, né, eles continuam, né, aprofundando aí a sua expansão, creio que, mais à frente, né, o trabalho por plataforma que a COVID, né, 2000, da COVID-19 vem possibilitando, né, ela será uma realidade para frente. então, só para chamar atenção dessa, do tema, né, que a gente está introduzindo sobre o trabalho mediado pelas plataformas. Vamos lá, Mari Valda. Boa tarde a todos, boa tarde, Zuleido, boa tarde a todas. Eu quero voltar aqui para o texto da Virginia Fontes, lá na página 53, é quando ela traz, né, o Estado nessa condição de mediador e é o primeiro parágrafo, né, dessa página 53, aonde ela também apresenta dois momentos de atuação do Estado, né, ex, antes, né, que eu acho que é assim que eu devo ler mesmo, e ex post, né, atuação do Estado, né, apoiando e ampliando as condições de expansão para o capital, por meio, né, das leis, dos documentos, dos regulamentos, das prescrições, sempre nesse, nessa linha de aliar-se ao capital. ao final. Então, assim, dois momentos, um antes, né, e o depois, que é nessa legalização das práticas empresariais, que chega aqui no mais próximo do meu objeto de pesquisa, na legalização das práticas empresariais, que ignoram as leis de maneira massiva, seja frente às reivindicações concretas dos trabalhadores, quando admite alguns freios às formas mais dramáticas, introduzindo modalidades de amenização política das condições precárias de trabalho ou de desemprego. Então, eu penso que o papel, né, dessas parcerias público-privadas também cabe aqui muito bem nessa discussão e contribui bastante aqui para a minha pesquisa, porque o Estado é mediador mesmo dessa relação público-privada das relações entre capital e trabalho e, assim, algo que ainda não tinha lido sobre essa, esse destaque nessa, que a Virginia Fontes traz aqui. Então, assim, não é só isso aqui, eu achei vários outros pontos aqui que contribuem muito com a minha pesquisa. aqui, mais abaixo, nessa mesma página 53, eu também destaquei, no meio do parágrafo, né, eu escrevi, assim, do ladinho do texto, né, que é uma fragmentação da classe trabalhadora, né, isso até já foi discutido aqui pelo grupo, né, uns contra os outros, uns com determinados interesses, outros, né, diferentes, então, assim, não possibilita essa organização, essa direção para a classe trabalhadora, são diversos os, as visões, os interesses, né, e alguns aqui, né, que assumem esse lado do capital de sendo-se empreendedores, mas, na verdade, né, nessa condição de expropriação dos direitos trabalhistas. Eu acho que é isso que eu queria, assim, tem mais destaques que eu fiz aqui, mas eu não vou citar todos eles. Ótimo, Marivalda, muito, muito bom você trazer, né, os pontos que contribuem, né, no desenvolvimento do seu estudo, acho que isso é muito importante, né, e mostrando, né, o quanto o texto, né, vai contribuir ou aponta ou abre possibilidades para se pensar, né, o desenvolvimento da nossa pesquisa, seja ela, é, na dimensão teórica, seja ela na dimensão, né, empírica. A Virginia Fontes, quando fez, né, a elaboração desse parágrafo que ela cita, o ex-ante e o post, né, do movimento do Estado, ela está se baseando no Francisco de Oliveira, né, que eu citei também na apresentação do texto, né, sobre o fundo público, né, como o fundo público funciona como um ex-ante. Ex-ante é aquele que pressupõe a valorização do capital, ou seja, o fundo público, conforme leremos, conforme leremos com Francisco de Oliveira daqui a uma ou duas, dois encontros, né, o fundo público, ele não é, não é capital, mas ele pressupõe a acumulação do capital, por isso ele chama de ex-ante, ele pressupõe a valorização do capital na medida em que, né, o Estado emprega parte do fundo público em medicina socializada, né, em educação pública, em investimento em ciência e tecnologia, no financiamento dos pequenos produtores, por exemplo, na, na, no campo, né, então, são várias as formas de se empregar, né, o fundo público como um salário indireto, ou seja, esse, o trabalhador ao receber, por exemplo, educação pública, né, ele, é como se ele tivesse ali um salário indireto, né, uma parte de salário indireto, porque ele não paga a educação, né, e aí, isso até agora, falando com vocês, eu lembrei, né, de Cuba, né, porque geralmente se fala assim, ah, em Cuba as pessoas ganham pouco, porque as pessoas não têm, porque as pessoas não fazem, não acontece, educação pública, saúde pública, transporte público, né, e uma série de outros, quer dizer, são salários indiretos, né, usados através do fundo público, e portanto, ele não precisa, vamos dizer assim, é, é, ter um alto salário, até porque o mercado de consumo interno é muito, é muito pequeno, né, por conta do próprio bloqueio, do próprio bloqueio feito pelos Estados Unidos historicamente, mas veja bem, eu estou citando esse exemplo para lembrar, né, entender um pouco melhor o que que é esse salário indireto, quer dizer, que entra como uma complementação do salário direto, que é aquilo que o trabalhador recebe formalmente de uma empresa quando ele tinha, né, os direitos todos garantidos, né, e aí eu já estou falando tinha todos os direitos garantidos, porque a gente sai por aí, né, pelas ruas para fazer compra, ir no hortifruti, ir no supermercado, ir à farmácia, ou aonde for, a gente vai fazendo as nossas perguntas e as nossas pesquisas, né, e aí no hortifruti tem sido os meus últimos exemplos, né, no hortifruti, eu acho que eu citei isso ontem na aula da tarde, o hortifruti aqui perto de casa, ele passou por uma reforma muito grande nesse período de pandemia, né, em curso, porque o restaurante ao lado faliu, faliu, obviamente por falta de movimento, etc, muito restaurante faliu, a gente sabe disso, ele comprou o restaurante e ampliou o espaço e reestruturou, usando bem a palavra burguesa, né, dos anos 90, reestruturou ali aquele espaço, reorganizou o espaço e não é mais agora apenas um hortifruti, mas ele é um pequeno mercado, ele vende agora de tudo, inclusive as frutas, né, os legumes, a carne que já vendia, etc, etc. E aí eu observei, assim, fiz um panorama geral, assinamento, falei, quantos jovens trabalhando ali, eu não vi ninguém com idade de 30, 40 anos de idade, né, 50, 60, né, e é exatamente nessa faixa etária, né, que os autores chamam atenção, né, os uberizados, né, essa fração da classe trabalhadora, né, ela abarca muitos jovens, né, de 15, 16, 17 anos, até lá, aos seus 35 anos de idade. Bom, e aí cheguei ao caixa, né, e estou observando os trabalhos, né, e tal, não cheguei ao caixa, e tem um para bater, né, o preço lá, fazer, bater lá o caixa, lá, e o outro para ensacar a mercadoria, né, e aí eu perguntei, você, para o caixa, né, falei assim, você precisa pensar no médio para trabalhar aqui, ou você está, ele falou, não necessariamente, eu acho que ele ficou com vergonha, assim, de não ter concluído o ensino médio, né, eu falei assim, aí eu falei assim, bom, se você não tem o ensino médio, você está cursando o ensino médio, aí ele falou, é, é isso mesmo, aí eu perguntei para o outro, né, que estava ensacando, e você, eu também estou cursando o ensino médio, aí eu falei, ah, então, é obrigatório, para você trabalhar aqui, é obrigatório que você esteja, pelo menos, cursando o ensino médio, é, é mais ou menos isso, é isso e tal, e aí, quantos dias você trabalha, né, perguntei até que horas, o mercado, agora o mercado, o mercado trabalha, dia de domingo até as 20 horas da noite, né, dia de semana até as 21 horas, e, é, eu perguntei, mas e a folga de vocês, porque vocês trabalham esse tempo todo, essa jornada toda, e a folga? Não, a folga não é semanal, não é semanal, assim, né, a gente tem, a gente trabalha, né, tem uma, apenas uma folga, por semana de trabalho, né, portanto, são seis dias de trabalho, como ocorre na China, né, que aí tem aquele nove por nove, por seis, né, então, eles têm uma jornada de trabalho de seis dias, e uma folga por semana, sendo que, quando trabalha, dois domingos, quando ele acumulou dois domingos de trabalho, ele recebe um domingo em troca, isso não é, né, o, 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 o contrato antigo de trabalho, né, aliás, mais antigo que aí, eu lembrei, né, para turmo, falei, gente, antigamente, até meados da década de 80, início de 90, é, a maioria do comércio fechava por volta de meio-dia, uma hora da tarde, no sábado, você não via comércio, sábado à tarde, domingo, durante o dia, e o dia inteiro, mas você vira um restaurante ou outro, então, assim, como, né, o mercado, né, o capital, modificou, não só a jornada de trabalho, mas tornou, né, aquilo que a gente já chamava atenção lá atrás, em outras pesquisas, transformou os cidadãos em consumidores, porque agora o comércio funciona, basicamente, né, e aí, todos os dias da semana, e alguns pontos, até 24 horas por dia, né, incide, né, sobre uma juventude, é, que deveria estar estudando, que deveria estar estudando, ao invés de trabalhar, então, isso é fundamental, para a gente também pensar, aquela ciência e tecnologia fetichizada, porque, em algum momento, eu não lembro, porque o rapaz do caixa, né, o menino do caixa, falou assim, é, eu preciso ter, pelo menos, estar estudando, médio, porque eu preciso ler os códigos, eu falei, olha como é que o danadinho, está impregnado da ideologia, das competências e habilidades, né, que é isso também, que os autores, é, chamam a atenção, quer dizer, é uma nova vulgata, é um novo vocabulário, que vai sendo, espraiado, né, por toda a sociedade, e as pessoas ficam impregnadas, é, dessa ideologia, sobretudo, esses trabalhadores mais jovens, né, quer dizer, eu preciso ler os códigos, e se eu não estou empregado, se ele não está empregado, no hortifruti, ele está do lado de fora, e aí, como eu vejo, em vários espaços, né, seja aqui, ou em outro bairro, eles aglomerados em grupos, né, que é também uma forma de se proteger, né, com aquelas sacolas, né, do Uber, e as bicicletas, ou as motos, ali por perto, e agora, também carro, porque aí, fiz a compra, e pedi para entregar em casa, quem vem, aí eu perguntei, você é motoqueiro? Eu estou sempre fazendo as minhas perguntas, você é motoqueiro? Você vem com a sua moto? Não, eu vim com o meu carro, eu tenho uma Fiorino. Quem é esse rapaz, que já tem um carro? Não foi, ele tem um dinheiro a mais, do que o outro, que só tem a bicicleta, provavelmente, ele está desempregado. Então, é importante, né, a gente pensar, e ir investigando, né, e pensando realmente, né, essas diferentes formas, né, de organização do trabalho, né, e como, né, os trabalhadores, os jovens, né, estão sendo subsumidos, não só essa ideologia da grande vulgata, mas também é essa questão, né, que a gente chamou do fetiche da mercadoria, ou do fetiche da tecnologia, porque se esse jovem deveria estar estudando, e ele está trabalhando, né, porque no momento em que está trabalhando, né, ele não estuda aquelas aulas, aquele conteúdo que é repassado em sala de aula, né, ele vai lá só para ouvir, ouvir, fazer talvez alguns exercícios, prestar um, uma prova, né, um exame, é, 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 o próprio país vai abrindo mão de formar os sujeitos numa perspectiva científica, acadêmica, de investir e de produzir uma, um país autônomo, um país autônomo, e aí é fundamental chamar a atenção da divisão internacional do trabalho trazida, né, pelos dois autores, porque a gente não está falando da Uber, né, ou daqueles que são os precarizados, ou os precários, só no Brasil, a gente está falando de uma divisão internacional do trabalho, e qual é a inserção do país, do Brasil, no caso, nessa divisão internacional do trabalho, nesse movimento de internacionalização da economia, esse processo, né, que, no inglês se chamou de globalização e no francês se chamou de mundialização, né, então acho que, que é um pouco isso, né, só para pensar mais um pouco alto. Olha isso. Lúcio, pode falar. Bom, eu acho, assim, eu uso leis de leituras que se aproximaram muito do meu objeto, né, eu a todo momento em ambas as leituras vi, né, alguns movimentos, assim, algumas questões que me, até mesmo definições, né, e sobretudo o texto da, da, da Virginia me trouxeram, que me ajudaram muito em algumas questões, né, quer dizer, vou retomar, obviamente, eles, e fiz alguns apontamentos só aqui, nesse sentido, né, quer dizer, como algumas questões que os textos me ajudam a dar conta e olhar o meu objeto, né, olhar os movimentos do meu objeto. e a, sobretudo, o texto da Virginia, que eu achei esse de um didatismo e de uma, e de uma, de uma forma, né, de escrita que é muito interessante porque ela é muito assertiva, né, quando ela fala, por exemplo, do direito ao trabalho, né, que ela fala que essa ideia de direito ao trabalho também o quanto, na verdade, ela fala em obrigação em vender a força de trabalho, né, então, acho interessante como ela já diz a que vem, já diz a que se, colocando questões, assim, é, é, interessantes para a gente pensar essa questão. Por exemplo, em termos conceituais, né, a ideia, e que eu acho que tem uma, uma relação com o objeto, né, com o objeto, a questão das startups, startups, né, que ela faz uma definição, assim, muito interessante e eu pontuei isso, destaquei isso como uma questão, né, para dar conta do meu, questões que aparecem no meu objeto, afinal de contas, como você bem, bem colocou, né, no início, esses, esses dois jovens, né, da, da classe burguesa, né, que estavam na, na universidade e fundam a Google, eles fundam a partir também dessa, a questão da ideologia da inovação, né, e essa ideia das startups, né, que aparece com esse nome, né, como aparência, né, tem essa aparência e eu acho que é importante captar também esses, esses, o movimento disso, né, quer dizer, como o Cheio e a Virgínia deu para mim, aqui algumas, nos deu, na verdade, algumas indicações e aí eu também destaquei isso, né, é sobre a questão do fundo público que você aponta, né, assim, eu acho que você está aí nos dando uma, uma pista, né, do próximo texto e estabelecendo uma relação e aí eu acho que não há como, né, e aí os colegas que trabalham com essa questão, né, com a questão do empresariamento, foi algo que foi destacado, inclusive, na aula, né, de SPPC, como que a senhora Maria Ceavata chegou a destacar, né, como que nós temos um movimento aí com relação ao empresariamento da educação, né, quer dizer, doutorandos e mestrantos estão pensando nessa questão e a questão do público e privado, não há como pensar o público privado sem discutir fundo público, né, professora, então, eu acho, assim, é fundamental e esse elemento de análise que você trouxe, quer dizer, essa questão de, não só, né, ser um serviço, digamos assim, um direito à população entendido como fundo público, mas também a apropriação desse fundo público, na medida em que você tem hoje, por exemplo, as propagadores intelectuais, né, as revistas do setor financeiro que já projetam, né, o fundo público da educação como fundo de investimento, né, elas já fazem matérias, eu tenho algumas aqui que falam, né, eu posso depois disponibilizar, que falam lá, né, olha, o investimento, a área de investimento da educação é essa aqui, né, então, algumas dessas como o valor econômico, pequenas empresas, grandes negócios, revistas que é bom a gente ligar, porque são também elementos, né, da burguesia, ideológicos da burguesia, são, e eles vão construir essa ideia, então, isso também é uma questão interessante, né, para discutir dentro dessa questão, e aí eu estou trazendo esse seu apontamento do fundo público. Mas é isso, Zuleide, alguns apontamentos mais que eu fiz também sobre o texto do Ricardo Antunes, aí fica até a dúvida, né, que você colocou, assim, a indústria 4.0, ele fala isso, ou ele, porque às vezes ele fala assim, a chamada indústria 4.0. Exatamente. Aí eu não sei se ele, né, então, então, ele diz realmente que, não é que ele pensa isso, né, ele fala a chamada indústria 4.0, então, é porque está nomeada. Bom, é isso, fiz alguns breves apontamentos, e aí também, eu vou ficar mais um pouco, Zuleide, eu tenho uma reunião, na verdade, é cinco e meia, eu vou ver se eu consigo sair um pouquinho, ela vai até às oito, e aí já não avisei com antecedência, vou ficar mais um pouquinho para ouvir o claro, os comentários, peço até desculpas aí. Não, não, não. Eu só gostaria de falar com vocês rapidamente, meus orientandos, e a gente já está finalizando. Sim, sim, eu finalizei também a minha fala. Obrigado. Então, vamos deixar essa rodada final que a gente faz para o próximo encontro, porque o próximo encontro a gente tem três textos que são extraídos desse mesmo livro do Ricardo Antunes, que é o privilégio, não, não é o privilégio da servidão, não é o privilégio, não, da servidão, é a Uberização, a Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, que o Uber gentilmente disponibilizou para a gente, e aí eu pediria, não explorando... Faltando página, viu? Pois é, exatamente. É isso que eu gostaria de te pedir para você verificar se esses textos, eles, os próximos, do próximo encontro de 27 de julho, é o do Vitor Figueira, intitulado Plataformas Digitais, Uberização do Trabalho e Regulação do Capitalismo Contemporâneo, é o do... A da Ludmila Bílio, gerenciamento e controle do trabalho Just in Time, essa autora é muito boa, ela traz muitos exemplos, da vida prática, a Lucy, também, a demolição dos direitos do trabalho na era do capitalismo informacional, digital, né? Eu pediria, por favor, se você pode conferir lá, se esses textos estão... Eu vou dar uma olhada, Zuleide, mas aí é assim, o arquivo, eu já vi, já olhei, já vi que ele tem 160 páginas, então vai estar faltando coisa. E vamos dar uma conferida por último, custa nada, né? Só que esse livro, como ele é tão recente, não tem versão PDF, eu vasculhei as profundezas da Dark Web, não tem. Então, eu até comprei um para mim, impresso, que realmente não tem, é incrível, esse aí está esperando alguém fazer essa caridade para a gente lá. Isso. Eu vou dar uma olhada para ver se está disponível, mas, de antemão, já compartilho aqui com os colegas, que o arquivo tem menos página do que o livro. Sim. Então, vamos ver, né? Talvez, vamos torcer aí. É, porque maldosamente, às vezes, ele é disponibilizado sem páginas, restraindo páginas de um artigo, de vários artigos, né? Na realidade, não é os primeiros artigos estão colocados e outros, e não. Então, talvez, tem um artigo, né? Soltos. Eles ficam fragmentados, é. Eles ficam fragmentados sem uma ou outra página. Bem como o Google+, naqueles e-books, que às vezes ele coloca disponível, né? Lá na web, né? Ele coloca, mas faltando páginas. Então, a gente pode ler, né? O texto completo ou o artigo completo. Né? Então, aí, eu pediria para a gente fazer essa rodada sobre a avaliação, né? Da própria discussão que continua no próximo mês, já ao final da próxima reunião. Pode ser? Tá bom. Então, gente, até a próxima. Eu gostaria de ficar rapidinho, só uns cinco minutos com Maribalda, Rogério, Renato e Lúcio. Então, eu me despeço aqui. Um abraço para todos aí, todos. Até a próxima. Beijo. Tchau. Até a próxima. Olá, vamos começar pelo Rogério, que está já bem adiantado, né, Rogério? Dá para abrir a câmera, gente? A minha está aparecendo? Tá. Com essa bandeira bonita aí. Óbvio que está. Aguardo aí para vocês abrirem a câmera, que é melhor, né? Já vou abrir a minha que eu estou no celular. Não, fico mal. Eu estou sem câmera, Zoré. Você já explicou lá no início. É o Renato, né, de celular realmente, olha, é uma coisa muito complicada. É muito difícil, né, trabalhar nessas plataformas, se reunir nessas plataformas por meio do celular, gente. É algo... Bom, eu não consigo. É muito difícil. Bom, Rogério, vamos começar por você, que está super adiantado. Você viu que eu já fiz o convite, né, para os membros da banca. Não é isso? Você recebeu a cópia? Né? Você viu que, possivelmente, o regime não participe, porque a Diná, né, já colocou que para ela o melhor dia é quarta. A Elza Peixoto também tinha colocado, para mim particularmente, não para o e-mail, né, que é o melhor dia é quarta. Como o Paulo Criciolo pode, né, todos os dias, que a gente abriu ali, eu acho que a gente vai ficar na quarta e talvez, se for o caso, a gente vai ter que substituir o Ajime, se for necessário mesmo, né, mais um professor de fora. Tá? O Ajime seria ideal, porque ele já estaria no seu exame, né, no seu exame final, né, na defesa, né, da dissertação. Mas, ele diz que só pode na quinta, porque quarta ele já tem reunião lá, né, onde ele trabalha. E aí a gente não vai deslocar todos esses que podem, na quarta, né, para quinta. Até porque a Elza não tem. Me parece que a Diná também não tem. Vagério. Oi, oi. Sim. É que cortar... Não, eu acho que eu peguei a... Eu acho que eu peguei a falta, porque a minha internet está muito estável, ele está cortando um pouco. Mas você estava falando da questão do Ajime, que ele só pode ter se quinta, e o resto, a maioria pode quarta, né. Mas, como ficaria? A gente chamaria outra pessoa, ou então ficaria assim? Eu vou confirmar, eu vou olhar o regimento, né, porque toda vez que tem banca, eu tenho que olhar o regimento para ver, porque eu esqueço. Quantos professores de fora, quantos professores de dentro, né, em exame de qualificação ou de dissertação, geralmente é um número menor, mas eu gosto de chamar logo o número que vai participar da banca final, né. Então, se não... O regimento não requerer mais um professor de fora, aí, porque aí a gente já teria a professora Elza Peixoto, da Bahia, né, da Universidade Federal da Bahia, se não requerer mais, a gente fica assim, né, depois, mais à frente, você manda, né, o seu trabalho para o Rajini, para ele dar uma olhada, né, ou então a gente pode pensar também na possibilidade dele mandar aparecer, aparecer, exatamente, as considerações e a gente ler. Também pode ser assim. Eu estava pensando nisso agora, porque aí, no dia 5, tem que mandar, eu mando para todo mundo direto, e aí ele me manda um parecer depois. Eu acho que... Acho que é legal também, né, porque aí a gente já vai também saber o parecer dele, que ele pode... Ele vai me ajudar muito também, eu tenho certeza. Então... Eu acho uma boa... Se não precisar de outro, eu acho uma boa opção. Tá ótimo. Tá ótimo. De qualquer maneira, eu acho que a gente pode empregar o parecer para o Rajini. Manter a data, ele participa da banca, porém, através de parecer. Vamos ver se é possível. Tá? Vou ver isso com a Diná, porque esse detalhe não consta do regimento. Outra questão com relação a você, é que você tem uma co-orientadora. Então, você tem que se reunir com a sua co-orientadora. é, por favor, eu peço para você marcar um encontro com ela e depois, né, depois de avançar na sua escrita, a gente marca mais um encontro, se for necessário, tá? E fazer aquele, né, executar aquele cronograma que a gente pensou em função da data da defesa, tá? Do exame, desculpa. Do exame. Tá? Que vai ser, então, na quarta-feira. Então, eu... Vai ser 20... 25 de agosto, né? Isso? Ficou para 25 de agosto. É. Tá? Então, Juleide, é porque só deu uma cortada na hora que você estava falando com a Diná. É para eu marcar uma reunião depois de eu entregar o capítulo para você e mando para ela também? Não, marca o encontro com ela, diz em que pé está o seu trabalho, o que você está produzindo, o que você combinou comigo, o que ela acha, né, e depois você combina de mandar, ver o que ela sugere, alterações ou não, e depois, quando você mandar o texto para mim, mande também para ela, dentro daquele cronograma que a gente pensou, tá bom? Tá bem. Tá, tá bom? Essa coisa com essa conexão aí, tu tá meio... Tá tremido, né? Não sei por que, hoje a conexão está horrível, e tanto o celular, tanto o computador, eu acho que porque minha mãe também está trabalhando no computador, no computador, aí acaba, pode estar acabando interferindo, não sei. Isso, é, divide um pouco, né, essa quantidade de bytes, e aí divide um pouco. Se o Wi-Fi não for bom, a provedora não estiver disponibilizando, né, um bom Wi-Fi, aí realmente fica problemático. Aqui em casa... Já que a gente melhorou, já que a gente melhorou, a gente aumentou o número de gigas e tal, mas no começo eu estava voando, agora... Tá uma desgraça de novo. Tá bom. Marivalda, estou terminando o seu texto, tá? Eu te mando ele amanhã. Hoje não, porque eu já não aguento mais, porque ontem... e hoje também, né, é preciso dar uma parada para pegar com qualidade, né, fazer com qualidade. É porque o seu objeto não é fácil chegar à essência. E quando você está muito próxima dele, que, né, as colegas lá em SPPC já haviam chamado a atenção, né, e você não consegue, né, ver o que está, né, mais na essência. Mas está ótimo, o texto está muito... Seu texto está muito bom, tá? Eu só estou propondo, assim, uma alteração, muda parágrafo aqui, muda para lá, mas... A gente vai... Eu vou te mandar o texto, teu texto, como você me mandou, cheio de comentários, de inserções e tal, e depois uma proposta, que é essa modificação que eu fiz na própria forma, tá? E aí, depois a gente marca o encontro, tá bom? Ok. Tá. E aí, o Renato, é o seguinte, Renato, você está desenvolvendo o seu trabalho, está lá participando, o que eu estou aguardando é que você marque comigo, assim como o Lúcio, marque comigo a data para o encontro de orientação e a gente fazer essa organização, marcar a data, convidar as pessoas, né? Para... Porque esse processo é um processo um pouquinho demorado. Vamos escolher os convidados, vamos fazer os convites, né? Depois, manda isso para a secretaria do programa, para aprovar em reunião do colegiado, né? Então, isso tudo é um processo demorado e que a gente não pode deixar para cima da hora, porque a gente depende das datas da reunião do programa, né? Então, sempre com antecedência. Tá bom? E a apresentação em SPPC, eu acho que ficou tudo organizadinho, né? Espero, as professoras já responderam. Não. A minha já estava mantida, que era dia 5 de agosto, não precisaria ter mudança, tá? Isso. O Rogério manteve, só falta aquela data do Lúcio e mais alguém que eu já não lembro. Então, é isso, gente. Era só isso, tá? Nada demais, né? E prazer em revê-los. Espero que tenham gostado da reunião de hoje. Muito boa. Muito bons textos do Leite. Pois o Leite, no meu caso, aí você vai me enviar o texto, né? Amanhã. Aí eu aguardo marcar um encontro de orientação pra eu escrever mais, pra eu trabalhar mais. Isso vai trabalhar bastante ainda. Tem muita coisa que trabalhar. Ok. Aí você acha que a nossa orientação será quanto, Juleite? Eu creio que eu gostaria de sempre fazer as orientações na terça-noite, né? Pra eu... Mas como o teu prazo tá avançando, a gente pode fazer na quinta. Ah, é? De quinta agora? É. Se, né? Se for o caso. Tá? Ó, eu posso. Eu não tenho... Ah, não. Quinta é esse PPC. Ah, tá. Então, fica pra outra terça. Pra outra terça, então, dia 6 de julho. É. É, é. Nossa. É. 6 de julho. Não. O tempo tá... Quando a gente percebe, já passou um mês. Meu Deus. Já estamos no dia 29. Semana que vem já é 6 de julho. Gente, não é primeiro, não. Já é 6. 6. Muito difícil. O tempo tá correndo muito. Mas é isso, tá bom, gente? Tá jóia. Beijo, então. Beijo. Boa semana. Leite, colega. É bom vê-lo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.